Ai, 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 ai. Não sei se estamos ao vivo. Deixa eu ver se desligue. Ai, ai, ai. Caramba. Não aparece? Ah, eu não sei. Vocês estão me vendo? Não sei, não sei. Ai, ai, ai. Oi, agora eu vi vocês. Agora eu recebi alguma mensagem. Ah, tá. Fiquei preocupada, não estava conseguindo ver. Então, não sabia se vocês estavam me vendo, ou me ouvindo, né? Tudo bem, queridos? Como estamos? Ai, deixa eu arrumar aqui. Tudo bem. Boa noite a todos e todas. Bom, eu vou pedir para vocês, na verdade, eu coloquei lá às 19h30, né? Então, eu não estou com um minutinho de atraso. Mas eu vou pedir para vocês... Boa noite, queridas. Eu vou pedir para vocês cinco minutinhos, porque eu vou esquentar um café. Tá? Me desculpa, mas hoje está frio. Então, eu vou deixar vocês aqui vendo a minha tentativa de desenhar, ó. Tá vendo? Isso aqui, por incrível que pareça, não é um fantasma, era para ser um dinossauro. Então, eu vou deixar vocês aqui com meus desenhos toscos. Coisas para fazer na quarentena, tentar aprender a desenhar. Eu não lancei esse negócio, não? Eu não lancei as notas? Eu não lancei as notas, gente? Meu Deus do céu, agora eu fiquei meio... Agora eu fiquei preocupada. Só um minutinho, tá? Peraí. Deixa eu fechar aqui o... Fechar aqui o WhatsApp. Ai, cadê? Ah, o live. Ótimo. Ai, gente, será que eu não lancei as notas? Agora eu fiquei na dúvida. Ah, tá. Eu sei que... Ai, você se quer me matar do coração. Ai, tá aí. Você que está me dando um dor de cabeça. Altair, pode ser... Por acaso você está com acesso? Você está com minha... Você está... Ai, gente, obrigada. Você aparece no seu portal Minha Disciplina? Porque pode ser esse probleminha, tá? Mas qualquer coisa você me manda uma mensagem. Me manda um e-mail. Que aí eu posso ver lá no... Porque às vezes também... Ah, será que você pode ter atualizado depois, Altair? Pode ser isso. Você pode ter entrado depois no sistema e... Você deve estar sem nota. Eu vou olhar depois que a gente terminar a aula. Eu vou até anotar aqui e vou olhar, tá bom? Então, não esquecer. Quem tiver com algum problema nas notas, me avisa, tá, gente? Se está sem nota. Porque pode ser entrada tardia lá no sistema. E pode ter esse problema aqui, Altair, tá? Aí eu vou anotar. Então, é o seguinte, gente. Eu vou tomar um café. Vou pegar um café. Não vou tomar um café. Vou pegar um café. Nem sei se tem café. Acho que tem. Vou pegar um café. E vou deixar vocês aqui com meus desenhinhos no quadro, tá? E vou pegar minhas canetinhas também. A estagiária acho que não vai alcançar aqui. Eu estou com medo dela fazer bagunça, tá? Mas aí eu vou olhar também, Altair, tá? Eu vou ver se foi algum erro meu. E daqui a pouco eu volto. Só vou esquentar um café, tá? Não me abandonem ainda. E vão lá. Peguem sua comidinha, seu cafezinho, sua pizzazinha. Nossa, estou com um bolo de pelo na calça. E eu já volto, tá bom? Não fujam aí. Não fujam. Ô, Lilu. Volta aqui. Está comendo pelo? A estagiária já está aprontando aqui. Vem aqui, estagiária. Vem aqui. Mostra aí pro pessoal como é que você está. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você comeu o negócio, não foi? Vem aqui. É? Você fica com problema aí? Depois não sabe. Toma aqui seu brinquedo. Cadê? Ah, então. Deixa eu esquentar meu café. Ah. Ah, tá? Tchau. 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 Voltei, voltei, voltei. Não sumi, tá vendo? Ah, estão tudo aí na sopinha, né? Fazer o meu... Fazer o nosso tripé aqui. Hein, estagiário? Não vai aparecer lá, não? Pronto. Esses improvisos, né? Deixa eu ver. Ficaria melhor se eu deixasse reto, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se precisa de mais um livro. Será que tem tripé pra computador? Não sei. Vou só passar aqui pra não ter problema com minha... Com o computador. Vem cá, não. Vem cá, Jair. Vem cá. Você não vai dar oi pro pessoal, não? Vem. Não vai dar oi pro pessoal, não? Deixa eu ver. É, acho que seria legal se eu botasse mais um livro. Deixa eu ver aqui. Que a gente ficaria e deixaria o computador mais reto. Acho que dá. Pegar as canetinhas. Pegar as canetinhas. Vamos lá. Tudo bem. Vou separar minhas canetinhas aqui. E agora arrumar a direcionamento... A direção do webcam, da webcam. Vou botar minhas canetinhas mais pra frente aqui, senão eu fico sem acesso a elas. Peraí que você vem. É. Peraí que você vem aqui conversar com o pessoal. Conversar é ótimo, né? Deixa eu ver. Acho que eu podia botar mais um livro. É? É? Você quer vir? Você já vai ver. Falar com o pessoal. É. Um, dois, dois. Eu tenho que contar quantos livros eu preciso colocar pra ficar bom esse desktop. Vocês vão ver um pouquinho mais de pertinho. E agora vamos fazer isso aqui. E... Acho que agora ficou legal. Legal? Legal? Vem aqui. Vem aqui, estagiária. É? Vem dar oi, pessoal. É. 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 Ou você tá sem a mandana, né? Vem aqui. Vem cá. Tá aqui. Muito bem. Dá um oi. Oi, gente. Cheguei. Já tô na área. Estagiária chegou, gente. Oi. É. Não quer ver? Olha lá. Hoje eu tô de lacinho. Hoje ela tá de lacinho. Lacinho não. Piranha no cabelo, né? Você tava tão curiosa aí. Nosso sujeito experimental aqui, né? Depois eu vou... Vou botar uma fotinho. Depois da estagiária. Lá um spoiler. Da aula da... Da terça que vem. A gente tá aprendendo novos truques. Gente, eu não sei se vocês estão gostando daquele... Dos vídeos da estagiária, tá? Eu tô tentando ensinar ela uns truques. Claro que ela só aprende aquilo que ela quer. Mas eu espero que vocês estejam gostando aí do... Né, estagiária? Dos vídeos da estagiária. Com a cara amassada. Né? Ó. Não pode ficar no colo, que agora a gente vai dar aula. Né? Você fica aqui do ladinho. Tá bom? Participando aqui, dando apoio moral. Combinado? Hum? Pronto. Estagiária tá só... Tá num frio. Tá só na preguiça. Fica aqui na cobertinha. Pronto. Estagiária tá... Modo... Inverno, tá? Só que dorme. Muito bem, meus amores. Vamos... Começar então a nossa aulinha. É um assunto que eu particularmente gosto bastante. Aliás, eu gosto de todos, né? Mas... Todos que a gente fala na aula de hoje, ou nas aulas dessa disciplina, eu adoro. Mas eu tenho um cantinho no coração desse assunto. Né? Dos dois próximos assuntos que a gente vai falar. Que é sobre a psicologia comunitária. Né? Ah, tá. Abriu errado. É... Eu particularmente sou uma pessoa que trabalhei durante muito tempo em política pública. Sempre gostei muito da área da psicologia comunitária. E... Deixa eu ver aqui. Tá. É esse aqui. E... Sempre foi algo que eu gostei muito e... Acabei indo muito por esse lado... Da... Do social. Né? E da comunitária. Principalmente. Ah, ele não aumenta mais aqui nessa questão. Ah, que engraçado. Ele aparece um... Aqui no chat de vocês aparece o... 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 O emoji. O emoji parece um monte de coisinha assim. Darararararara. Um monte de letrinha. Engraçado. Não sabia. É... Informações inúteis, né? Pra vocês. Mas enfim. É... Então... Vamos falar desse tema que eu acho super legal. Vou apagar aqui no dinossauro... Barra fantasminha, né? Todo mundo ficou falando que era fantasma. Apagar minhas coisinhas fofas. E a nossa psico. Pra gente começar do zero agora. Muito bem, meus amores. É... Me dão feedback aí se... Próxima vez eu vou tomar cuidado pra atender o telefone. Quando se eu cair. Espero que não aconteça dessa vez, né? De eu cair. Deixa eu ver... Acho que agora vai. Né? Né, estagiária? Se você subir na mesa, você não vai fazer bagunça, estagiária. Vai que você derruba a live. Depois você aparece. É... Então vamos lá. Começar um assunto que... Você tá mordendo a mesa? Você é danada, hein? Um assunto que eu gosto bastante. Que é... A psicologia comunitária. Ai, saudade da aula no quadro. Muito bem. É... É... Hoje a gente vai falar de... De alguns aspectos um pouco mais práticos, vamos dizer assim, né? A maioria dos temas que a gente trabalhou ao longo do semestre... Deixa eu só ajeitar aqui pra o livro não derrubar no computador. E aí, é... Danou de vez. Acho que agora foi. A maioria dos assuntos que nós trabalhamos ao longo do semestre... Né? Foram assuntos relacionados a... Conteúdos mais teóricos, né? Então, uma coisa que a gente falou bastante, né? Pelo menos eu comentei pra vocês... Que a psicologia social, ela... Mundialmente falando... Ela é conhecida como um campo mais teórico, né? Então, não sei se vocês conseguiram ver, né? O filme é do Stanley Milgrant, né? Que fala lá da conformidade. Tem uma parte do filme que eu acho muito engraçado, né? Que a filhinha do Stanley, pelo menos... É uma ficção, né? Mostra a filhinha do Stanley Milgrant... Conversando com algumas colegas, né? Com algumas amiguinhas. Falando que o pai dela era um psicólogo, mas é aquele que testa pessoas, né? Então, a psicologia social... Ela sempre foi um campo muito teórico, né? Muito de discutir assuntos, né? Que impactam na nossa produção e nossas interações sociais. Eu gosto de explicar... Não é uma explicação correta, tá? Que eu vou falar que não é necessariamente o certo. Mas é uma coisa que eu acho que facilita a associação. A psicologia social, ela é um grande guarda-chuva, né? Que tá incluso a parte mais teórica. E a psicologia comunitária, ela seria, entre aspas... A aplicação prática da psicologia social, né? A gente vai... Eu vou falar aqui algumas coisas mais teóricazinhas, né? Mas só pra gente dar uma... Uma visão mais generalista. Ô gato, vem aqui! O gato não quis vir. Foi embora. Então, a psicologia comunitária seria a aplicação... Prática da psicologia social. Gente, qualquer coisa, se vocês não tiverem vendo o quadro, tiver ruim, vocês me dão feedback aí, tá? Como é que tá a visão do quadro. Então, querida, eu acho que esse não tá mais no Netflix. Ele chama a experiência de Milgrant. Tá? Eu não tão... Eu não... Eu acho que eu coloquei pra vocês, mas... Eu acho que eu não coloquei diretamente no portal, porque ele não tá mais disponível no Netflix. Mas aí, depois eu vou... Vou colocar o nome do filme, eu não sei como é que ia tá a acessibilidade dele. É... O experimento... É a experiência de Milgrant, não, eu acho. Deixa eu ver. De Milgrant. Que é aquele filme que fala dos choquinhos, né? Que as pessoas ficam na sala e dando choquinho pro outro, na... Que ele leva as pessoas pro laboratório. Então, basicamente, é um filme que foca só nesse momento aí, dessa experiência do Milgrant, que ele faz a... O desenvolvimento da teoria dele sobre conformidade... Conformidade, não. Sobre obediência e autoridade, né? Ele antigamente tava no Netflix, eu acho que ele já saiu do catálogo, tá? Então... Depois vocês... Fica aí a indicação se vocês conseguirem assistir, tá? Café, tá, gente? Me desculpem, mas eu vou tomar um café hoje. Hoje não vai ser água, hoje vai ser café. Acho que eu vou dar aula... Quando começar a inverno, eu vou levar uma garrafa térmica pra dar aula com café. É... Bom, então... É, então, mas tem um filmezinho que lançaram, acho que foi 2017. Agora eu não lembro, tá? Depois vocês veem se vocês acham na internet. Tinha no Netflix, né? Acho que já saiu. Mas é legalzinho. Mas é basicamente aquela historinha. Ele é até um filme curto. Mas é basicamente aqueles vídeos que eu mostrei pra vocês. Que eu passei pra vocês verem, tá? Não tem muita... Não tem grandes diferenças assim. Bom, então... Né? Deixa aqui... Pra vocês, depois, quem conseguir achar o filme, assistir. Tá? Bom... Bom... Então, o... Como é que seria essa visão, né? Então, você tem... Aqui a gente tem a psicologia social, né? E uma parte da psicologia social, né? Um pedacinho dela... Seria a psicologia comunitária. Certo? Boa noite, querida. Não tem problema. Começamos agora. Tava pegando um café. Então, a psicologia comunitária, ela é o braço aplicado da psicologia social. É uma explicação não muito correta, porque a psicologia comunitária, ela tem várias... Várias teorias que se complementam a ela. Mas a base dela é da psicologia social, tá? Psicologia comunitária, ela começou a ganhar muito peso. E muita importância. A partir dos anos 80, tá? Então... Os anos 80 foi a... Foi quando a psicologia comunitária, ela começou a ganhar um boom, né? Principalmente, a gente vai ver aí alguns marcos. Da psicologia comunitária, através de estudos e relatos de experiência. Que é uma coisa que, aqui no Brasil, a gente tem... A gente faz bastante dentro da psicologia, né? Principalmente em essas áreas mais novas, né? Não tradicionais, não clássicas, como a clínica. Em que você tá meio que começando a fazer, mas não tem muita referência. Então, quando eu trabalhei no NASF, né? Isso lá em 2010, né? 2011, 2010? 2010. O NASF era uma política muito nova. Então, provavelmente hoje eu vou dar vários exemplos do NASF pra vocês. Então, o NASF era uma política pública na área da saúde, né? Da atenção básica. E o NASF, ele tinha sido criado em 2008. Exatamente, 2008. Então, quando eu comecei a trabalhar no NASF, tinha pouco mais de dois anos que foi criada a política pública. Então, imaginem que vocês, hoje, por exemplo, se cria um novo órgão, nova área, um novo serviço público, né? E vocês vão trabalhar nesse serviço público, né? Nesse espaço. Trabalhar, sei lá, vamos pensar aqui. Uma coisa diferente. Gente, vou dar esse exemplo porque, enfim, não tem muito como a gente fugir, né? Atendimento a pessoas que sobreviveram ao COVID. Vou dar um exemplo. Como lidar com os percalços do COVID. Peraí que a estagiária vai descer. Vai descer a estagiária? A estagiária não sabe descer, gente, da escada. Então, ela precisa de ajuda. Não sabe descer da cadeira. Então, supondo que o governo, o estado, ele cria um serviço de atendimento a pessoas que sobreviveram ao COVID. A gente sabe como faz isso, né? E quais são os tipos de questão que a gente vai trabalhar. A gente tem uma noção porque a gente vai estudando uma coisa ali, uma outra coisa ali. Mas é uma coisa completamente nova, né? Então, a psicologia comunitária, ela surgiu, principalmente no Brasil, ela começou a ganhar força de coisas assim, né? Serviços, espaços que começaram a ser criados para o atendimento, como o NASF, por exemplo. Mas que as pessoas ainda não tinham muito exatamente o que fazer, como fazer aquele trabalho, né? Então, na época que eu comecei a trabalhar no NASF, tinha dois anos que ele foi criado. Então, a gente sabia um pouquinho de saúde pública, a gente tendia um pouquinho... A gente foi estudar, né? Principalmente, foi se aprofundar em saúde coletiva e atenção básica. Mas, você tinha pouquíssimos lugares que falavam, ok, o que é que faz o psicólogo do NASF? Então, eu lembro que a gente tinha um manualzinho, que eram umas diretrizes do NASF, que era uma grossurinha desse tamanho. E para melhorar a situação, a do psicólogo era a maior, a parte maior, né? Eu falei, que danado, né? Eu falei, tem que ler a parte maior. Então, tinha lá algumas recomendações do que... Que não era necessariamente o trabalho do psicólogo, mas eram áreas de destaque dentro do NASF, né? E uma das principais áreas era a saúde mental, né? Então, você já meio que sabia ali que uns profissionais de... Tinha lá atividade física, então você sabia mais ou menos o que era uma recomendação para os profissionais de educação física, né? Alimentação saudável, então dava uma direcionada para o pessoal da nutrição. Não era uma coisa fechada dentro das diretrizes do NASF, mas tinha algumas orientações e tinha essa área da saúde mental, né? De como lidar com a saúde mental dentro da estratégia da saúde da família, da atenção básica. E lá tinha algumas recomendações, mas não tinha e isso é uma coisa que eu já vou... Infelizmente dizer para vocês, não existe ou existe muito poucos... Eu não conheço nenhum, pelo menos que eu lembre, de um livro que fala assim... Olha, psicólogo, você entrou aqui no NASF e você vai fazer isso, 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 isso. Dificilmente vocês vão achar um livro que vai te dar um passo a passo, né? Um livro, uma cartilha, uma pochila, enfim... Do passo a passo do que um psicólogo vai fazer nesses espaços comunitários, tá? Porque são coisas novas. Então, muito do nosso trabalho, infelizmente, né? Às vezes era por tentativa e erro. A gente bolava uma estratégia, bolava um tipo de intervenção baseado no conhecimento que a gente já tinha anterior, das nossas experiências, do conhecimento teórico, científico. A gente tentava criar aí possibilidades de resultados e aplicava, né? E aquilo que dava certo, a gente continuava e melhorava, né? A gente podia, bom, isso aqui podia ir junto com o feedback, principalmente da população que a gente assistia, a gente ia dando esses ajustes, aquilo que não funcionava, a gente descartava. Para essa população, para essa situação, esse tipo de trabalho não tem um resultado muito bom. Então, a psicologia comunitária, ela começou muito nesses moldes dentro do Brasil. De profissionais que faziam atividades em campo, né? Faziam práticas em comunidades, em grupos. E iam relatando qual era o tipo de trabalho que acontecia, né? Qual eram os resultados. Então, até hoje a gente tem, eu acho uma coisa até bem legal, né? Dentro da tradição da psicologia no Brasil, esse tipo de trabalho, né? Em congressos, em revistas científicas, o próprio conselho também tem isso. Dessa parte de relato de experiências, né? Que a pessoa conta as situações que ela atende, que ela intervém, que ela atua. Quais são as particularidades, quais são os tipos de trabalho que foi feito, o que que deu certo, o que que não deu certo. Então, isso, vocês podem procurar, né? Quando vocês procurarem algumas áreas de, for estudar algumas áreas em psicologia, no Google Acadêmico, enfim. Colocam, assim, relato de experiência. Porque é muito comum aparecer esse tipo de texto. E ajuda muito vocês a ter uma noção do como é que as pessoas fizeram naquele ambiente, o que que deu certo, o que que não deu certo. Então, ajuda vocês a criarem aí um, usar o termo do behaviorismo, né? Um repertório, um conjunto de conhecimentos pra vocês aplicarem, tá? Então, a psicologia comunitária, a gente vai ver que ela é um braço da psicologia social aplicada em campo. E ela começou muito com esses relatos de experiência, né? Do que que os psicólogos faziam na sua prática em diferentes ambientes. Então, a gente vai colocar esses ambientes daqui a pouquinho. Não se preocupem, tá? Mas a psicologia comunitária é muito legal, é muito divertida. Pelo menos eu gosto, né? Bom. E eu fiz errado aqui. Depois eu vou atualizar. Vou colocar o slide pra vocês. Eu esqueci de colocar uma coisinha legal lá. Eu esqueci de modelar o slide, tá? Bom, vou fazer o nosso sumáriozinho aqui pra vocês terem de orientação, tá? E depois a gente vai começar a falar, então, da psicologia comunitária, tá? Então, a primeira coisa na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos básicos. Então, vou escrever um conceitozinho aqui bem detalhadozinho do que que é comunidade, do que que é psicologia comunitária. Então, a gente vai falar desses conceitozinhos básicos, tá? Depois a gente vai falar de alguns marcos teóricos, marcos históricos, tá? Alguns vocês vão estudar em mais profundidades históricos, tá? Coisas que foram importantes, né? Tem uma palavrinha mais bonitinha e eu não vou saber escrever porque é em alemão, que é o Zeitgeist. Que é o espírito da época, né? O que que foi? Parece que as coisas começaram a meio que florescer, assim. Começou a pipocar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, isso possibilitou esse afunilamento pra psicologia comunitária, ela florescer e se desenvolver. Então, a gente chama isso de Zeitgeist. Mas, marcos históricos, né? Coisas que aconteceram ao longo das décadas de 60, décadas de 70, que ajudaram a, os anos 80, ter esse boom da psicologia comunitária e chegar até nós, né? E depois a gente vai falar das características da psicologia comunitária e como os psicólogos trabalham nisso, né? Uma coisa que eu tava comentando com uma outra turma, foi a turma... Pessoal do Nono. Acho que foi do Nono. Não lembro agora. Eu não tô lembrando nem que dia é hoje, quanto mais... Como ele foi que eu comentei as coisas, né? Esse negócio tá meio... A gente tá meio perdidão. Eu tava comentando com uma turma que, geralmente, vocês vão ver isso... Acho que praticamente todas as disciplinas que vocês vão ter daqui pra frente no curso, né? Vocês vão ver as áreas, né? Então, a gente vai ter aqui a área da psicologia social, a escolar, hospitalar... Enfim, as diferentes áreas que o psicólogo pode trabalhar. E essas diferentes áreas, vocês sempre vão ter a aulinha sobre a atuação do psicólogo, né? Então, o que que significa essa questão da atuação do psicólogo? O fazer, né? A prática, aquilo que o psicólogo faz... Cá entre nós, não é uma coisa tão diferente assim. Professora, como assim? Você tá querendo dizer pra gente? É que, basicamente, o psicólogo, ele trabalha com algumas ferramentas básicas, né? Então, ele trabalha com a psicoterapia individual, ele trabalha com a psicoterapia de grupo, ele trabalha com visitas domiciliares, ele trabalha com aconselhamento, ele trabalha com avaliação, né? Avaliação diagnóstica... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Então, basicamente, as ferramentas de atuação do psicólogo, elas são ferramentas que ele te resume elas em alguns pontos, né? Então, ou a gente faz psicoterapia individual, ou em grupo, aconselhamento, que é uma coisa mais diretiva, né? Você, olha, faz isso, 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 aquilo, né? Avaliação diagnóstica e... Trabalhos psicoeducacionais. Então, lembra que tava esquecendo alguma coisa, né? Que é orientação, né? Palestras, né? Ensinar, né? Ensinar coisas. Não só no campo acadêmico, né? De faculdade, mas... Você pode muito bem ensinar em grupos que vocês trabalhem, vocês podem ensinar treinamento na área organizacional. É um ensinamento, né? É uma... Você ensinar alguma coisa, né? Como vendedores, né? Fazer um treinamento pra vendedores terem mais facilidade de falar com o público. Falar com os possíveis clientes, né? Isso é ensinamento. Isso é orientação. Então, de fato, o psicólogo, ele trabalha com algumas ferramentas, né? De intervenção. E a maioria dos profissionais tem um certo ponto aí em comum, né? Vão ter coisas pra fazer de maneira bem delimitada. A diferença é o campo que você atua e as particularidades que esse campo te dá. Então, as ferramentas, vocês vão usar basicamente as mesmas, só que é diferente você fazer uma avaliação no contexto jurídico, de você fazer uma avaliação no contexto escolar, de você fazer avaliação no contexto hospitalar. Então, tem diferenças, né? E particularidades que cada ambiente, cada área vai solicitar pedir desse psicólogo. A ferramenta, o tipo de trabalho que você faz, ele é semelhante, mas o que é mais impactante, talvez, né? Essa é uma reflexão que eu comecei a ter. Seria o contexto, né? Ou seja, as demandas, aquilo que aquele ambiente te solicita, né? Então, por isso que vocês vão ter praticamente em todas as disciplinas de área de atuação, vocês vão ter essa aula de atuação do psicólogo na escola, atuação do psicólogo na jurídica, atuação do psicólogo no hospital, atuação do psicólogo na social. Porque são ambientes diferentes, com públicos diferentes, situações diferentes, tá? Então, a gente vai ver essas características um pouquinho mais organizadinhas, tá bom? Hoje vocês estão quietinhos, não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão prestando atenção em mim, ou se vocês estão cansados, não sei se vocês estão bem, espero que sejam bem. Hoje vocês estão mais quietinhos. Muito bem, vou começar então com os conceitos básicos, vou tomar meu cafezinho. E a gente vai falar então dos conceitos básicos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é comunidade. Ah, professora, sério? É. A gente sempre começa com o princípio, né, de quem pintou a roda. Tem até um livro de um sociólogo, acho que ele é sociólogo, que é um cara até mais famoso, meio famosinho, que é o... Ah, estão aí. Que é o Zygmunt Bauman, né? Ele é bem... ele ficou conhecido porque ele escreveu um livro, alguns livros chamados Modernidade Líquida, Amor Líquido, né? Então, esse conceito aí de liquidez, né, de que as coisas são mais fluidas, mais... Ah, que bom. Vocês estão quietinhos hoje, né? Então, não sei se vocês estão entendendo, estão prestando atenção, legal. Então, ele ficou bem conhecido por esses conceitos aí de Modernidade Líquida, Amor Líquido, enfim. Que é legal, tá? Beleza. Então, recomendo até depois vocês darem uma procuradinha. Mas tem um livrinho também que ele falou sobre o conceito de comunidade, né? Tem um livro do Zygmunt Bauman que ele fala o que é, qual é a visão que ele tem, quais são os conceitos que ele trabalha de comunidade. E aqui, comunidade vende comum, né? Então, é frio, é verdade, tá? Tá frio, sim. Hoje tá... Olha que ideia deu, pelo menos não sei se vocês, deu um solzinho, aí o Vitor se manifestou aí. Deu um solzinho hoje, né? Mas foi um solzinho meio vagabundo, né? Só foi meio pra abrir a luz, porque é esquentar mesmo que é bom, né? Neca, né? Esse ano, acho que o inverno vai ser pancadão. Mas enfim, voltando, né? Então, o Bauman tem esse livro, até recomendo depois vocês, né? Procurarem, saber um pouquinho sobre o Bauman, né? Mas uma coisa que é importante vocês entenderem é que comunidade, comunidade, a gente popularmente associa a comunidade, né? Vamos usar o termo mais popular, né? Que é um pouco pejorativo, né? Se torna um pouco pejorativo, que é o conceito de favela. Então, inclusive, a mídia, né? E outros meios de comunicação, e até o meio acadêmico, ele começou a... E até as próprias pessoas, né? Ao invés de falarem esse termo, né? Que são moradores de favela, de periferia... Oi, querida, tudo bem? Você começou a adotar esse termo comunidade. Tá errado? Não, porque a... Oi, estagiária, o que você tá latindo aí? A periferia, as favelas, são também comunidades. Mas o que a gente tem que pensar é que comunidade não é somente população, né, de baixa renda ou em regiões periféricas. Gente, me dá uns cinco minutinhos, que a estagiária tá latindo aqui. O que você tá fazendo, estagiária? Vem aqui. Vem cá. Aqui, ó. Ó. Vem cá. Aqui. Vem. Pronto. Arrumei aqui um jeito da estagiária. Gente, vou dar um spoiler. Ó, a estagiária tá aprendendo a caçar uma cobrinha de pelúcia, tá? Acho que é o spoiler da próxima aula de... De behaviorismo. Ela tá aprendendo a caçar a cobrinha de pelúcia. Hoje não é aula de behaviorismo, é de social, moça. Isso, leva sua cobrinha aí. Pronto, desculpa. Não, era a minha, é a estagiária aqui, chamando a atenção pra poder brincar, né? É que a gente tá fazendo treinamento aí da... do spoiler que eu dei, né? Da cobrinha de pelúcia. Ela está fazendo caça às parasitas, né? Da casa. Aí depois eu mostro pra vocês aí o nosso treinamento, né? Então, ela tá achando que o treinamento de hoje é da... é de behaviorismo. Mas, enfim, voltando. Então, a gente tende a... a pensar que comunidade, a gente associa muitas vezes comunidade à favela, né? Por causa dessa popularização, dessa terminologia, né? Pra destinar essas localidades. Não tá errado, mas a gente tem que desassociar, né? Essa ideia de que comunidade só está se referindo à periferia e favela, tá? Então, vamos ver, de fato, o que é o conceito de comunidade que a gente adota na psicologia social comunitária, tá? Então, comunidade, ela é feita a partir de um grupo de pessoas que compartilham... Tá bem bonitinho, né? Que compartilham características... Econômicas... Econômicas... Sociais... E culturais... Semelhantes. Vamos dar uma pausa aqui e vamos fazer uma... Uma... Análise desse conceito, tá? Então, quando a gente está trabalhando com psicologia social comunitária, A gente entende que o trabalho destinado, ele tem a ver com pessoas, né? Grupo de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui É que um dos principais pontos de intervenção De um psicólogo comunitário tem a ver com grupos. O psicólogo comunitário, ele só vai trabalhar com grupos? Não. Ele também trabalha de maneira individual. Ele pode trabalhar de maneira individual. Ele pode fazer atendimento, intervenção individual. Não é proibido o psicólogo fazer isso. Mas, o foco principal, a principal fonte de intervenção do psicólogo comunitário Vai ser destinada a grupos de pessoas, né? Grupos de pessoas que já existem, né? Vocês vão lá no grupo do CAPES, por exemplo, né? Se esse grupo já existe, ou vocês vão montar um grupo Na instituição que vocês estiverem trabalhando, tá? Então, aqui vocês vão ver que já muda um pouquinho a lógica, né? Porque a gente tem uma visão do psicólogo ser aquela pessoa Que atende pessoas, vai ser redundante. A gente pensa o psicólogo como alguém que atende pessoas individualmente Cada um no seu horáriozinho, né? Numa salinha fechada, entre quatro paredes Aquela coisa bem tradicional, né? Quando a gente tá falando de psicologia comunitária A gente vai quebrar um pouco desses modelos, né? Que é pensar no trabalho de grupo. Então, vocês vão ter aí, lá no finalzinho do curso, mais pra frente Vocês vão ter aula de práticas grupais De psicoterapia de grupo Enfim, que vocês vão desenvolver um pouquinho mais Essas ferramentas e essas técnicas, tá? Então, fica aí pra vocês pensarem um pouquinho Então, primeira coisa Comunidade tem a ver com grupo de pessoas Então, a gente já quebra um pouco esse modelinho De que psicólogos só trabalham em determinados locais, né? Outra coisa é que Esse grupo, ele envolve compartilhamento de algumas características Essas características, elas podem ser diversas Podem ser econômicas, sociais e culturais Por exemplo, né? Vocês são uma comunidade, um grupo Vocês estão hoje, né? Dentro da comunidade, entre aspas, né? Da comunidade de estudantes de psicologia Então, vocês aqui, uma pessoa lá no Rio Grande do Sul Uma pessoa lá na Bahia Todos vocês fazem parte, né? Todo mundo que faz faculdade de psicologia No Brasil e fora do Brasil Se integra nesse grupo aí Comunitário de estudantes de psicologia Você quer vir? Né? Então, vem tá Daqui a pouco você desce de novo Pronto Então, vocês fazem parte desse grupo aí Que é o grupo de estudantes de psicologia Vocês são todos iguais? Vocês compartilham características econômicas iguais? Provavelmente não Características sociais iguais? Provavelmente não Mas alguma coisa vocês têm em comum E compartilham que é a questão de vocês serem estudantes de psicologia Quando vocês se tornarem psicólogos E tiverem o CRPzinho de vocês Vocês vão fazer parte de uma outra comunidade Que é a comunidade de psicólogos Todos os psicólogos compartilham as mesmas características econômicas, sociais e culturais? Não Mas eles têm algum elemento em comum Que é esse elemento de pertencer a um grupo profissional Então, quando a gente tá falando de comunidade A gente tá falando dessas características Então, tira um pouquinho da mente essa ideia de que a comunidade é só num ambiente É só num ambiente restrito A populações Populações mais desfavorecidas Populações mais empobrecidas E pense que um psicólogo pode trabalhar em comunidades e diferentes situações Você pode ser um psicólogo comunitário que trabalha com população de média e alta renda Pode? Pode É comum? No Brasil? Não Mas pode acontecer? Pode Nada impede você trabalhar em uma associação Em uma instituição Que vai entender aquele grupo como um grupo Que compartilha algumas características Então, a primeira coisa é vocês não associarem comunidade e o trabalho do psicólogo comunitário Somente a essa questão do perfil socioeconômico Vocês vão entender por que que isso tem impactos E por que que a gente geralmente associa esse trabalho do psicólogo social Como um trabalho mais focado em grupos desprevilegiados, desfavorecidos O que que você tá me mordendo aqui, estagiária? É... Depois eu vou pedir pra vocês... Eu vou ver se eu acho esse meme Né? Mas se eu não achar, depois eu vou pedir pra algum de vocês acharem Pô... Tá apagando É... É, acho que eu não vou conseguir achar agora Mas depois eu ponho lá, posto no nosso Google Classroom Na época que eu fazia faculdade, tinha um meme que era muito maldoso Muito maldoso Que era um meme... Eu recebi até esses dias um também de uma aluna, né? Comecei a rir, falei, vou ter que trocar meu cachorro Que era os... Botando fotinho de cachorros, né? De diferentes áreas, né? Só que na social não era um shih tzu Falei, pô, vou ter que trocar meu cachorro Né? Porque eu tenho um shih tzu e eu não trabalho na área jurídica, né? E aí tinha um meme, né? Que ele falava sobre os... O que foi? Sobre o... Mentira, não vou trocar você Sobre o... O transporte, né? O meio de transporte dos psicólogos Aí tinha lá, né? Um psicanalista Aí colocava um carrão importado, né? Aí ia colocando lá os diferentes transportes, né? E aí o psicólogo social era um chinelo havaiano Aí falei, pô, gente, chinelo havaiano é até caro, né? A gente não tem dinheiro pra comprar chinelo havaiano, né? E aí botaram a gente logo no... Tipo assim, o mais pobre, né? O mais ferrado, que seria o psicólogo social Por que que eu tô falando isso, gente? Tem glamour no trabalho do psicólogo social? Tem qualidades, né? Não quer dizer que vocês vão ficar ricos como psicólogos sociais Você bem... Era o dogmar ali, exatamente Vou ter que trocar, viu, Livro? Você vai ter que... Vou ter que fazer uns dread em você aqui, né? Pronto, fica aqui um pouquinho no colo Que você tá muito... Muito... Ó, você já tá meio maloqueira aqui, né? Uma maloqueira é uma expressão da minha época da faculdade Era o dogmar ali, exatamente Depois vocês procurem o meme dos transportes Porque era maldoso, né? Na época... Isso já existia desde a época que eu fazia faculdade Dez anos atrás Eu vou ser bem honesta com vocês, né? Eu adoro a área da psicologia social Acho que deu pra perceber Não me arrependo de ter... Ido pra essa área E eu acho que eu já falei isso Num tempo longínquo, lá distante Quando a gente tinha carteira, sala de aula Lembra aquele tempo? Né? Que a gente se encontrava pessoalmente Eu acho que eu já comentei isso com vocês também Né? Que... Eu não tô... Meu objetivo não é fazer com que vocês amem, se apaixonem, queiram fazer a área social Se vocês quiserem Legal, né? Que bom Mas, né? Meu objetivo não é doutrinar vocês a escolherem a área social pra vocês trabalharem E terem como escolha profissional de vocês Eu quero que vocês entendam Conheçam Dê uma oportunidade pra conhecer a área Até pra vocês dizerem Olha, não é a minha praia Não é o que eu quero fazer Eu quero fazer outra coisa Não é a área social que eu quero trabalhar Mas, né? Sem preconceitos, né? E... E o meu outro objetivo é vocês também Conhecerem os diferentes tipos de teorias, né? E práticas que o trabalho da psicologia social desenvolve Que podem ajudar vocês em outras áreas, né? Por que que eu tô querendo dizer isso pra vocês? A área social não é uma área que é muito valorizada no Brasil, né? Não é uma área que remunera tão bem, né? Vocês não vão ficar ricos Não é a área que mais... Tem o melhor salário, né? Dentro da... Da área da psicologia, tá? Mas, por outro lado, é uma área que emprega bastante, né? Nos anos 2000, né? Quando eu me formei, boa parte dos meus colegas de faculdade Começaram a trabalhar na área social, né? Quando lá nos anos 80, tem duas pesquisas, né? Quem é o psicólogo brasileiro lá dos anos 80 Que foi uma pesquisa do Conselho Que mostra um pouquinho qual era o perfil do psicólogo no Brasil, né? As áreas de atuação, tempo de formação Em 2014, teve uma atualização dessa pesquisa, né? Traçando, né? Uma pesquisa gigante Mostrando Qual era o perfil dos psicólogos brasileiros Então, lá nos anos 80, você não tinha nem 1%, né? Era bem irrelevante O número de psicólogos sociais, né? Ou psicólogos que reconheciam Respondiam que trabalhavam na área social Nos anos 2014, nos anos 2000, você tinha 14% Do 14 a 13% do número de psicólogos É um número bem grande, bem expressivo, né? Uma dessas, desses aumentos, né? Foi justamente o campo da política pública Você começou a criar políticas públicas Mais extensas, né? Ou seja, políticas que são federais Que tem que ter em todos os municípios Ou, enfim, em vários lugares do Brasil Políticas diferentes Então, na área da saúde Na área da educação Na área da assistência social Na área da saúde mental Na área jurídica Na área da Da defesa dos direitos humanos Então, você criou vários setores, né? Que Tiveram a necessidade do psicólogo Estar lá atuando E uma outra coisa que a área social Tem de bacana Novamente Vocês provavelmente não vão ficar ricos Né? Mas é uma área também Que é bem É bem É bem flexível Com Baixa experiência Né? Então Né? A área de terceiro setor Né? A área de ONGs e tal Que também é uma das áreas Que a gente atua, né? Políticas públicas e terceiro setor As mais comuns Da área da psicologia social E acadêmico Pesquisa É... Geralmente são setores Que Que aceitam bastante Ou que tem uma visão muito É... Aberta A profissionais E início de carreira Né? Profissionais que estão no começo Do seu Seu trabalho Que foi Então É uma área que Tende a ser bem Flexível Nessa questão Da falta de experiência Né? Por isso mesmo que eu comentei Pra vocês Que boa parte dos meus Colegas de faculdade Começaram na área social Né? A gente tinha Nenhuma experiência Né? Ou poucas experiências Que era de estágio Mas a gente não tinha Experiência profissional Eu comecei na área Como psicóloga Eu comecei na área social Né? Então São áreas bem Bem É... Abertas Né? Então Considerem Né? Pode ser uma área Que vocês Possam começar Do trabalho Né? Começar a vida profissional Com psicólogos Nessa área Né? É uma área difícil É uma área Que você tem que ter Uma resistência A frustração Muito grande Né? Por que que tem que ter Uma resistência A frustração Muito grande? Porque muitas vezes Na área social Comunitária É... A gente vai tentar Fazer coisas É... E muitas vezes São coisas que não Dependem da gente Resolver aqueles problemas Né? Então por exemplo Coisas que aconteciam Comigo Né? É... Eu ia fazer Um trabalho Com um grupo Uma população Mas era uma população Que vivia numa situação De falta de saneamento Básico Casas E situações É... De super Desgaste Regiões Que tinham Risco De desabamento Infelizmente Como psicóloga Eu não tinha Capacidade De ir lá Né? E dar O saneamento Básico Dar uma Uma moradia Adequada Para aquelas pessoas Né? Tirar aquelas pessoas Daquela situação De risco E colocar no lugar Que elas pudessem Viver dignamente Né? Então Como psicóloga Social Eu tinha muitas Limitações Do que eu podia Fazer Né? E isso No começo Foi muito Frustrante Foi muito Difícil Porque Você sabia Que muitas Das coisas Que dificultavam A vida Da pessoa Era Falta De acesso A Coisas Que são Básicas Né? Dentro Da vida De uma pessoa É uma pessoa Que está Desempregada É uma pessoa Que Não tem Uma casa Adequada É uma pessoa Que a família Vive uma situação De pobreza Enfim Era uma Era a realidade Que eu lidava Cotidianamente Né? Com maior Menor grau Mas era Uma das coisas Mais comuns Que a gente Acabava Trabalhando Né? Violência Negligência Então Eram situações Só tinha Coisa ruim Na área social Comunitária Não Tá? Não Nem todo Outra coisa Que é importante Vocês entenderem Também É que Não é porque Você vai Trabalhar Na área social Que você Só vai Trabalhar Com coisa Ruim Com violência Com negligência Com abandono Com pobreza Não é Não é uma Tragédia Tá? Porque Isso é uma coisa Que a área social Também me ensinou Trabalhar Em grupos Comunitários Muitas vezes É Te traz Uma esperança Porque Você pode Ao mesmo tempo Que você não consegue Fazer tudo Ou resolver Aquelas coisas Porque não cabe A você Você aprende A fazer Muito Com pouco Né? E as pessoas Aprendem também Muitas vezes A sobreviver Com pouco Então Tinha momentos Que eram muito legais Eu tava até Vendo esses dias É Pena que eu não posso Postar Porque Tem foto Tem rosto Das pessoas Né? Mas eu vou ver Se eu consigo Colocar algumas coisas Pra vocês Né? Eu tava vendo Até um vídeo Muito mal gravado Não tinha Smartphone chique Há 10 anos Atrás Mas eu tava vendo Umas fotos Da época Que eu trabalhava Na política Pública Então tinha Fotos Assim Que eram Bem Divertidas A gente Fazendo atividades E a população Sorrindo A população Se divertindo A população Aprendendo Coisas novas Mesmo Você ter Uma condição De vida Que é Difícil Então Não é somente Coisa ruim Que a gente Trabalha Dentro da Política Pública Dentro Da área Social Você vai ter Mais vivências Dessas coisas Provavelmente Tá? Mas não vai ser Sempre o seu trabalho Não vai ser só Com coisa ruim Tá? Então Uma das coisas Que a social Me ensinou Né? É justamente Isso Que Que é resistência A frustração Né? Então Às vezes eu ficava Muito triste Né? Porque eu queria Fazer mais coisas Mas eu não podia Não tinha como resolver Como fazer Porque não cabia a mim E eu não tinha Nem poder Nem condição De fazer aquilo Né? Eu tinha Limitações Então A social te ensina A Né? Talvez Pôr um pezinho Na realidade Falar Ok Tem coisas Que você consegue Fazer Tem coisas Que não Cabe a você Fazer Né? Como é que eu Meio que Superei Né? Ou Eu consegui Inverter Um pouco Essa resistência A frustração Né? De você saber Que Se aquela pessoa Tivesse condições De vida Melhores Ela estaria Numa situação De saúde mental Muito mais Positiva Né? Era pensar Que Eu Podia ser Né? Um ponto De equilíbrio Na vida Daquela pessoa Né? Que talvez Ir pro grupo Era Uma das poucas Coisas boas Ou positivas Que aquela pessoa Tinha na Vida dela No cotidiano Dela Né? E que trazia Alguma melhora Na vida dela Então Esse pequeno Ponto que eu fazia Ele podia ser Um pequeno ponto Que fizesse Diferença Na vida de alguém Eu sei que É uma É uma É um fio De esperança Muito pequeno Pra gente Se apegar Né? Mas isso Me ajudou Muito a Cada dia É Conseguir ver O meu trabalho De uma maneira Um pouco mais positiva Tinha dias Que era horrível Que eu saia Arrasada Que a gente Ia lá Fazia Fazia Lutava Lutava Acompanhava A família E uma coisinha Né? A pessoa Era, sei lá Despejada Ou acontecia Um Desabamento Né? A pessoa Perdia Toda Tudo As poucas Coisas Que ela tinha A pessoa Perdia Numa enchente Enfim Numa tragédia Então E às vezes Você voltava Um pouco derrotado Né? Faz parte Do nosso trabalho Do nosso trabalho Mas Por outro lado Eu sempre tinha Um pouco Essa Ideia De que O mesmo Pouco Que eu conseguia Fazer Podia ser Muito significativo Né? Então Pense nisso Como psicólogos Né? Que Vocês já são Um ponto De mudança Para aquela pessoa Né? E sejam De fato Esse ponto De mudança Que pode ser Uma coisa Significativa Para as pessoas Tá? Então É uma área Legal É uma área Que eu sou suspeita Para falar Bonita Eu adoro Eu acho Muito rico Não é uma área Que é super valorizada Vocês não vão ficar Ricos Com psicólogos Sociais Mas Né? Se vocês quiserem Seguir esse caminho Né? Vocês vão ter Muitos Muitos bons momentos Né? Muitas vezes Não é Pelo Pela Pelo retorno Financeiro Mas vocês Têm um retorno Muito Afetivo De mudança Todas as áreas Da psicologia Têm isso Né? Você fazendo Isso de maneira Ética Né? Vocês vão ter Esse ponto De mudança Mas a social Eu Sou suspeita Para falar Tem um Um pontinho Aí Uma curvinha No meu coração Para esses aspectos Tá bom? Bom Eu falo pra caramba Né? É Uai Estagiário Não vou apagar Aqui a palavrinha Comunidade Porque eu queria fazer Colocar dois pontos Para vocês Tá bom? Parece uma mudança Muito simplificada Mas eu queria Discutir Aproveitando esse momento Aí Palestrinha Que eu dei Né? Para vocês pensarem Esqueci Que o quadro é pequeno Foi com muita sede A pote Esqueci Que o quadro é pequeno Existe uma diferença Entre você Trabalhar Com psicologia Comunitária E você Trabalhar Com a psicologia Na comunidade Tem diferença? Não é somente De uma palavrinha Tá? Tem uma diferença Bem sutil Bem simples Mas Ela tem sim Deixa eu Botar aqui Bonitinho Não sei o que Que eu faço Se daqui a pouco Eu vou apagar Mas enfim É O psicólogo comunitário Né? Social comunitário Ele é um psicólogo Que vai trabalhar Né? Com a sua base Pensando nessas características Nesses marcos históricos Que eu vou falar Daqui a pouquinho Ele vai trabalhar Com essa base teórica E de conceitos Tá? Então ele vai trabalhar De maneira Com o senso crítico Vai trabalhar Usando Os fundamentos E os autores Ele vai trabalhar Pensando Em ferramentas Diferenciadas Né? Pensando Num todo Então O psicólogo comunitário Ele vai ser Um Um agente Né? Um profissional Que vai se basear Em todos esses recursos Pra trabalhar Dentro daquela comunidade Dentro daquele grupo Dentro daquela Política pública Daquela ONG Daquela instituição O psicólogo Na comunidade Muitas vezes Ele vai ser um profissional Que vai trabalhar No mesmo espaço Com No mesmo local Mas ele não vai usar As ferramentas Que um psicólogo comunitário Utiliza Vamos dar um exemplo Pra ficar mais fácil É Foi até uma coisa Que aconteceu Foi uma coisa curiosa Que aconteceu comigo Quando eu tava voltando Inclusive Aí da faculdade Peguei o metrô Tava com um livro De Peguei um livro Lá na biblioteca Tava com um livro De introdução em psicologia Acho que era do David Doff Nem lembro qual era Mas eu peguei um livro Na biblioteca Pra ver umas coisas Né? Que eu não tinha E eu tava com o livro Na mão No colo Sentada no metrô E peguei o metrô Pra vir embora Né? E aí sentou Uma moça do meu lado No metrô Ela viu o livro Né? Viu o título do livro E puxou o papo comigo Né? Falei assim Ah, você é estudante de psicologia? Aí eu dei uma risada Falei sim e não Né? Eu já sou formada Mas eu ainda continuo estudando Fazer pós-graduação Na época E a gente foi começando A conversar e tal Né? Eu também sou psicóloga E tal E a gente foi Batendo um papinho Né? E aí eu lembro Que ela começou a contar Pra mim Né? Que ela trabalhava Aí a gente começou a falar Ah, você trabalha onde? Você atua em onde? Perare perere Né? Jogando conversa fora E aí É... Eu lembro que Deixa eu ver se eu não caí Né? Não, não caí Agora eu fico olhando o celular Pra ver se eu caí Ah... E aí eu lembro Que ela comentou Que ela trabalhava Numa política pública Né? E ela falou assim Ah, eu não gosto muito Né? Eu trabalho Numa política pública XYZ Ela tava me contando Lá o trabalho dela E ela falou assim Olha, mas não é a área Que eu Que eu gosto Né? A minha vontade mesmo É me dedicar à clínica Né? Então Eu tô querendo sair da área Né? Mas eu trabalho Nessa área Enfim Mas a minha vontade mesmo É me dedicar 100% à clínica Né? E foi o que ela Tava comentando Né? E aí É... Que ela tava comentando Como é que ela fazia O trabalho dela E etc E uma coisa que é Incurioso Porque assim Ela era um tipo Clássico de uma psicóloga Que trabalhava na comunidade Então ela não tinha As ferramentas teóricas Do trabalho Do psicólogo comunitário Ela ia lá Fazia os atendimentos dela Fazia as intervenções dela Eles estão aqui Ai que bom Fazia o trabalho dela Fazia as intervenções dela Bati o ponto E embora pra casa E... É... Não trabalhava muito Com ferramentas Né? Ou com essa discussão Mais da psicologia Comunitária Está errado Esse tipo de trabalho? Não Né? Ela continuava Fazendo trabalho ético Mas ela ia Tinha lá Tinha uma salinha Lá na instituição Que ela trabalhava Fazia os acompanhamentos Individuais dela Fazia o trabalho Como ela deveria fazer Como psicóloga Ela não fazia A intervenção É... Tão focada assim Nessas perspectivas Comunitárias Não está errado Né? Então a gente não pode dizer Que o fato dela Não trabalhar com essas Ferramentas comunitárias Ela... É... Com esse modelo De uma perspectiva Mais crítica Ela está errada No seu posicionamento Mas ela é um tipo De psicólogo Que o... A ferramenta Que ela utiliza É... Indiferente Né? Só muda... Só muda Na local Que ela está trabalhando Estou fazendo Reforçando você Errado O que é que você está latindo? Você está vendo Que a gente está em aula Hoje não é aula De bergurir Você está chamando a atenção É... É... Você quer... Você já entendi Você quer colo, né? Você não pode ficar toda hora no colo Pronto Fica aqui um pouquinho E depois você volta Para o chão de novo Roteiro A estagiária Hoje está Que está Está com frio Está com dengo Ela quer ficar só no colo Hoje Então Não está errado Ela ser uma Uma psicóloga Que trabalha Sem essa perspectiva Né? Ah... E você Vocês podem ser Inclusive Esses psicólogos Que estão trabalhando Na comunidade Mas que não utilizam Essas ferramentas E teorizações Da psicologia comunitária Não Eu não sou canhota Parece? Não sou canhota Não Eu Não sei Por que Eu sou destra Ainda Né? Não sei Mas A estagiária Aqui fica bagunçando Né? Desculpa Gente Ah... Então Eu não sei Se é porque espelha Talvez Dá essa impressão Ah... Então É... Não é errado Você ser um psicólogo Que trabalha Na comunidade Mas de preferência Que você seja um psicólogo Que trabalha Com esse É... Perfil E com esse Essa fundamentação Dentro da Psicologia comunitária Tá bom? Sim Né? A Ana É... Também, né? Talvez cobrar As políticas públicas Seja mais Um papel Do assistente Social Né? Ah tá É porque eu não sei Se está espelhado Por isso que Pode parecer Que eu escrevo Com outra mão Mas... É... O psicólogo Comunitário Ele trabalha Muito com As teorias E fundamentações E a gente vai falar Um pouquinho Dessas características Daqui a pouco Logo, logo Né? Mas eu digo Que a cabeça De um psicólogo Comunitário Ele funciona A partir De três ideias Né? Vou escrever Aqui E aí eu vou Começar a falar Das características Pra gente Tirar essas dúvidas Né? Porque um psicólogo Clínico Um psicólogo Tradicional Ele trabalha Muito mais Focado Na questão Do atendimento Individual Né? Com o horário Fechadinho Isso é uma coisa Que o psicólogo Comunitário Não vai trabalhar Né? Não de maneira Única Né? Não que a gente Não pode ter Um horáriozinho Pra atendimento E etc Mas são Alguns É... São algumas posturas Que o psicólogo Comunitário Ele vai Ter diferente De um psicólogo Clínico Por exemplo Né? Desse modelo Tradicional Que a gente tem De psicologia Tá? Então eu falo Que a cabeça De um psicólogo Comunitário Ele tem Três Três ideias Né? Pra você começar A pensar Como psicólogo Comunitário Social Vão ter Três palavrinhas Que vão Estar o tempo Todo Na cabeça De vocês Pra direcionar O olhar O primeiro Palavrinha É o contexto Tá? Então o contexto É sempre O ambiente Mas o ambiente Não na ideia Comportamental Então o contexto É Existe diferença O fato De eu Morar em uma Região de São Paulo De eu Pertencer a uma Classe social Os aspectos Históricos De eu Ter nascido Num país Que foi Colonizado Uma ex-colônia De eu Estar Vivendo Exatamente Esse momento Adulto No século 21 Então tudo Isso é Contexto Né Então um Psicólogo Social Ele sempre Vai pensar Comunitário Né Um psicólogo Social Comunitário Ele sempre Vai pensar Que aquelas Questões Que ele Está lidando Com a Seja do Grupo Da comunidade Ou seja De uma Pessoa Está inserida Em uma Série De fatores Que a gente Chama de Contexto Né Então Essa pessoa Teve acesso A uma Rede de Assistência Né Não teve Acesso O que Que faltou A família Tem acesso Quais são as Condições Que essa Família Vive Quais são as Condições De trabalho De moradia De educação Então Tudo isso Está na cabeça De um Psicólogo Comunitário Então As origens Né Eu por exemplo Eu sou uma Emigrante Né Eu vim de um Outro estado Tem diferença De eu ter vindo De um outro estado E muitos de vocês Provavelmente são filhos Netos de imigrantes Né De pessoas que vieram De outros estados Do Brasil Para Morar Trabalhar Aqui em São Paulo Tem diferença Na vida de vocês Provavelmente Tem Talvez a maioria De vocês Que são mais jovens Sei lá São a terceira geração Talvez isso não Tem um impacto Tão grande Né Mas imagina Você sair De um lugar Que tem uma cultura Que tem um Que tem um Seu núcleo familiar E você ir Para um outro lugar Mesma coisa Você sair de um país Independência Ser um país Com mais condições De vida Sair do Brasil E ir para a Inglaterra Para os Estados Unidos Né Ou ao contrário Você sair de um país Em situação de guerra Né De pobreza Como os haitianos Né Muitos povos Do Oriente Médio Os sírios Os iranianos Que vem para o Brasil Fugindo de condições Mais difíceis Né Então você está o tempo todo Né Equilibrando Essa Essas diferentes Situações Que acontecem Na vida de cada pessoa De cada grupo Então o primeiro ponto Que um psicólogo social Tem que pensar Né Ele vai estar com a mente Voltada Né O olhar dele Voltado para o contexto Segunda coisa Que um psicólogo comunitário Vai ter na mente Né Para pensar É a questão do vínculo Né Vínculo Seria lá na psicanálise A transferência O que faz a gente Ter essa relação Né Como é que a gente Estabelece relação Então um psicólogo social Ele precisa criar vínculo Com a comunidade Ele precisa criar vínculo Com o grupo Se esse senso De pertencimento De relação Né Ele não acontece É muito difícil Não é impossível Mas dificulta bastante O seu trabalho Né Porque aquela comunidade Por exemplo Não vai te escutar Não vai Siga as orientações Que você diz Não vai Dar atenção Ao seu trabalho E vice-versa Você também tem que Se sentir vinculado Aquele grupo Né Vamos falar aqui Que é o gostar Né Mas é uma palavra Meio inadequada Né Porque Vínculo é um processo Teórico Que a gente pode construir Né Existem ferramentas Vocês vão aprender isso Um pouquinho mais pra frente Né Ferramentas que Possibilitam o vínculo Inclusive o Pichão Riviere Tem um livro Sobre isso Sobre a teoria Do vínculo De como a gente pode Fortalecer Desenvolver esse vínculo Então vínculo É esse senso De relação Né De Conhecer o grupo Se relacionar Com o grupo Ter um significado Para aquelas pessoas No grupo Né Fazer parte Daquele grupo De uma certa forma Né Então isso é Um terceiro ponto Que é importante Que é o vínculo Segundo ponto Desculpa E o terceiro ponto E aqui eu vou fazer Uma Uma correção Tá É Engajamento Acho que todo psicólogo Tem que ter um pouco Dessas características Em qualquer área Mas na social Isso talvez seja Um pouquinho mais forte Tá Cuidado aqui Porque engajamento Não é militância Ok Então Você pode ser um psicólogo Engajado e militante Você pode ser um psicólogo Militante e não engajado Né E você pode ser Que é No caso do trabalho O ideal é você ser engajado Mas você não precisa ser militante Militante É É você Defender Algumas pautas Que você acredita Então você pode ser militante Em diversas áreas Né Na questão De gênero Na questão É Socioeconômica Enfim Na questão É Da acesso à saúde Então militância É uma coisa que você vai É Lutar Né Pra uma pauta Do que você acredita Né Então É E são lutas Específicas Tá É diferente de engajamento Engajamento É você Dar importância Aquilo Né É você Lembra que eu falei Do raiozinho de esperança É você acreditar Que aquele trabalho Vai ter um resultado Então o psicólogo social Ele tem que ser engajado Naquilo que ele faz Militância É defender ideias Mas eu acho que o psicólogo Social Comunitário Ele tem que se engajar No sentido Que ele tem que acreditar Que aquilo que ele faz Tem que ter resultados Tem que ter melhorias Né Então Vamos pensar naquela coisa Se você não acredita Que aquilo vai ter resultados Né Como é que você vai convencer Os outros Que Aquele trabalho Que você está fazendo É importante Né Então na área Da política pública É uma coisa Que é muito comum Principalmente Em 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 instituições Ou em políticas Muito novas Que era o meu caso Do NASF As pessoas não me conheciam Não sabiam o que era o NASF Não sabiam o que o NASF Fazia Então Eu tinha que Acreditar Né Que o meu trabalho Ele tinha um resultado Pra poder Então eu tinha que ser engajada Eu tinha que Me fortalecer Tinha que Né Saber que aquilo que eu estou fazendo Ele tem um fundamento Ele tem uma importância De uma certa forma Defender Algumas ideias Né Mas não necessariamente Que você tem que defender Algumas ideias Ou só algumas ideias Tá Então cuidado pra vocês Não confundirem Essa ideia de militância Com engajamento Engajamento é você Acreditar no seu trabalho Você Né Colocar energia Você Né Colocar Né É Potencialidade naquilo Militância é você Escolher uma pauta E defender somente Aquela pauta E o que acontece É que quando você está Em um ambiente Comunitário Você vai ter várias pautas Que muitas vezes Não é aquilo que você acredita Oh Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tapa 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 Isso Então às vezes você vai lidar Com grupos Né Que tem ideias diferentes Da sua Que Pensam E agem de maneira Diferente do seu Então você tem que ter um respeito Com esses posicionamentos Né Mas de uma certa forma Continuar engajado Né Pra melhoria na Qualidade de vida Daquelas pessoas É difícil Claro porque a gente tem Ideias próprias A gente tem visões De mundo próprio Mas é uma coisa Que faz parte do nosso trabalho Né Então Se eu pudesse dizer pra vocês O que que é Como é que funciona a cabeça De um psicólogo Comunitário Social Ele se baseia Nesses três aspectos Né Contexto Engajamento E vínculo Tá bom É Eu vou pular um pouquinho É Pegando esse gancho Sobre A parte Das características Eu vou inverter um pouquinho A A lógica da aula Aqui Tá Porque a gente tá começando A falar sobre a questão Do Da atuação E do trabalho Né Então quais são as características De um psicólogo Comunitário Né Antes da gente começar a falar Nossa Ficou feio Vocês querem fazer um intervalo Vocês querem Dar uns cinco minutos Querem continuar Ou a gente pode continuar Sem problemas Seguindo A gente pode ir pra frente Eu tô empolgada Se vocês não se importarem A gente continua Só vou Só vou esquentar meu café Mas se vocês Não se importarem Da gente continuar pra frente A gente continua Né E aí a gente termina A aula um pouquinho Né Às dez horas Pode ser Eu vou só esquentar meu café Que ele esfriou Eu volto em cinco minutos Tá Tempo que vocês peguem uma aguinha Tá bom Já volto Já volto E aí a gente vai começar A falar das características Tá bom Vou só esquentar o café Já veio Café Exemplo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos abastecer. Para a gente continuar. Então, vamos falar então das características e depois eu vou fazer uma coisa invertida e depois eu volto para os marcos, tá bom? Ou seja, coisas importantes que aconteceram, que contribuíram para a gente construir a psicologia social comunitária. Então, o primeiro ponto que a gente começou a falar, né? O psicólogo, ele se preocupa com fatores... Sócio... Opa! Vou mudar aqui. Ambientais. Então, basicamente aquilo que eu estava falando do contexto, né? Então, qual é o local que aquela população reside, quais são as condições que aquela população tem, as condições socioeconômicas, quais são os fatores, quais são os valores que aquela população compartilha. Então, nossa, está bem torto esse aqui. Então, fatores socioambientais são todas as características que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz o nosso trabalho com psicólogos comunitários, tá? Então, muitas vezes vocês vão trabalhar em equipes, né? Isso é uma outra característica bastante comum, né? Que é o trabalho interdisciplinar. Então, vai ser muito difícil... Tá muito torto. É muito difícil vocês trabalharem em instituições em que não há um outro profissional de uma outra área, né? Então, eventualmente vocês vão trabalhar principalmente com assistentes sociais, com pedagogos, com advogados, no caso do CRES, por exemplo. E com médicos, enfermeiros, odontólogos, enfim. Uma série de profissionais de outras áreas. Então, dificilmente vocês vão trabalhar sozinhos, né? E isso é uma coisa também que é importante, né? Porque a gente precisa compreender, né? O que é que a gente consegue fazer em conjunto, né? Que não vai ferir a ética, nem o sigilo. E aquilo que a gente tem que fazer separado desses outros colegas, seus profissionais, né? Então, uma coisa que é muito comum é você trabalhar em equipe, né? Então, você vai ter momento de reunião de equipe, discussão de caso. Muitas vezes quando vocês vão fazer... Principalmente se vocês vão trabalhar com assistentes sociais, Os assistentes sociais, eles já estão mais acostumados a ter esse tipo de instrumentos, né? Ferramentas para fazer essas avaliações socioambientais, né? Condição de moradia, condição de trabalho, etc. Então, é uma coisa que a gente se beneficia bastante, né? De compartilhar esse conhecimento com os assistentes sociais, né? Então, era uma coisa que eu não sabia fazer, né? Geralmente, eu fazia muito em conjunto com essa minha colega que era assistente social. Que era uma coisa que ela já tinha uma prática, né? De fazer essa avaliação. Então, tinha coisas que eu conseguia notar, né? Perceber. E tinha coisas que ela conseguia perceber. E que tinha mais impacto do que eu. Vou dar um exemplo, né? Que era uma coisa que eu... No começo, eu não entendi por que isso era importante. Depois, eu fui começar a compreender melhor, né? Que era a quantidade de cômodos na casa, né? Hoje, acho que isso é uma coisa que a gente já está meio que... Uma coisa que é importante a gente pensar na questão do isolamento, né? Mas, quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, é... Olha a janela, o gato acordou. Era uma coisa que não me chamava a atenção, né? Quando a gente fazia visitas domiciliares, que é uma prática que psicólogos comunitários podem fazer. Era quantos cômodos tinha uma casa, né? É claro que a gente via, mas... Aquilo não era uma coisa que me despertava, né? Que era uma coisa importante pra eu considerar na hora de fazer o meu trabalho, né? E era uma coisa que, pra ela, era mais comum, né? E aí, eu fui... Por que você anota os cômodos, né? E aí, ela foi me explicar, olha... Porque você tem a questão da privacidade, a questão do isolamento, né? Até da própria condição social, da aglomeração. Hoje, a gente entende que, né? Por conta aí da pandemia, o quanto pessoas que moram em casas com poucos cômodos e muita gente, o quanto isso tem diferença. Mas lá, 10 anos atrás, era uma coisa que eu não tinha muita noção, né? Então, e faz parte de fatores socioambientais. E tinha impacto, e podia ter impacto no meu trabalho. Então, é legal vocês aprenderem a compartilhar esses conhecimentos. E muitas vezes, nessa área comunitária, social, vocês vão ter... Vão ter esse compartilhamento de conhecimentos, né? E de práticas de maneira interdisciplinar. Que, por um lado, também, né? Complica um pouco o nosso trabalho. Porque a gente tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar em equipes, né? Em coletivos. Isso não é uma coisa necessariamente... Não é uma coisa negativa, né? Mas a maioria da formação dos psicólogos, a gente não tá acostumado a fazer esse trabalho em equipes, né? Em trabalhar em equipes, né? Ser inserido em equipes. A gente começou isso há 20 anos atrás. Então, tem pouquinho de tempo, né? Comparativamente falando. Então, a gente tá aprendendo o que que é trabalhar em equipes. O que que a gente vai dizer, o que que a gente não vai dizer. O que que a gente pode falar, o que que a gente não pode falar. Então, é um trabalho que a gente tá aprendendo a fazer, tá? Outro ponto que faz parte da característica de um trabalho do psicólogo comunitário social, né? É que o psicólogo, ele tem que trabalhar com modelos mais saudáveis, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente não necessariamente consegue tirar o sofrimento daquela pessoa por completo. Como eu tava comentando com vocês. Eu não conseguia mudar as condições de vida daquela população que eu atendia. Mas eu podia deixar aquelas condições de vida um pouco menos sofridas, né? Então, eu tinha que pensar na ideia de reduzir o sofrimento, né? Tentar deixar essas pessoas mais saudáveis possíveis, psiquicamente falando, né? E de que eu não poderia curar plenamente ou fazer trabalhos que fosse resolver aqueles problemas. Mas pensar que meu trabalho, ele vai ser direcionado pra trazer melhores condições de vida e menos sofrimento. Pessoas mais saudáveis e com menos sofrimento. Então, essa é uma outra característica que um psicólogo comunitário vai trabalhar, tá? Outra coisa que o psicólogo comunitário faz bastante é trabalhar com modelos que a gente chama de psicoeducacionais. Na saúde, a gente fala muito de prevenção e promoção, né? É o contrário, na verdade. Prevenção e promoção de saúde, né? Então, você vai trabalhar com modelos mais preventivos, ou seja, pra evitar problemas, né? Então, você trabalha com prevenção e, consequentemente, você vai promover mais saúde, né? Então, esse exemplo de promoção e prevenção é da saúde pública, principalmente, né? Que é muito mais fácil aquele ditado de vó, né? Prevenir é melhor que remediar, né? Sempre dá mais trabalho remediar, sempre dá mais trabalho curar, cuidar. Sempre é mais custoso, né? É sofrido e mais demorado. A prevenção, ela é mais lenta, né? Mas, em termos de aplicação, em termos de resultados econômicos, socioeconômicos, ela é mais efetiva, né? Ela é mais barata, né? É muito mais fácil você tratar, cuidar, controlar uma hipertensão do que sofrer um infarto do miocárdio, um AVC. É muito mais custoso, é muito mais difícil de tratar, né? As consequências são muito mais severas. Então, é muito melhor você prevenir e controlar a hipertensão, né? Então, psicólogos na área comunitária, muitas vezes, trabalham com ferramentas que a gente chama de psicoeducacionais. Vocês vão estudar isso um pouquinho mais pra frente depois. Que são métodos preventivos, né? Então, palestras, orientações, né? Lembra que eu falei que é um dos cinco trabalhos que a gente faz, uma das cinco práticas, né? Então, trabalhar com orientações, palestras, informes, é uma coisa que é muito comum dentro da psicologia comunitária. Ensinar, né? Informar, orientar as pessoas. E muitas vezes não é algo que a gente tem costume de fazer no nosso trabalho, né? Por isso que é importante, inclusive, vocês apresentarem seminários. Eu sei que é chato, mas apresentar seminários, né? Porque isso treina vocês pra lidar com o tipo de ferramenta, não só na comunitária a gente usa isso, mas em outras áreas também, né? Se você for um psicólogo que trabalha em uma organização, em uma empresa, você pode precisar fazer uma palestra, fazer uma orientação. Então, também a gente trabalha muito com essas ferramentas que a gente chama de psicoeducacionais, né? Que são palestras, informes e atividades, tá bom? Então, aspecto legal aí pra vocês pensarem no trabalho do psicólogo comunitário, que é diferente do psicólogo clínico, né? Então, geralmente a gente não dá opinião, a gente não orienta, a gente não ensina o nosso cliente na clínica, né? A gente vai escutando ele falar e a gente tem que ser uma coisa mais direcionada, tá? Se eu esquecia o número, né? Outra coisa que a gente vai trabalhar é que o psicólogo vai trabalhar muito em locos. O que que é esse trabalho em locos, né? Claro que sempre que possível, né? É importante a gente pensar na questão do trabalho em rede. Então, é uma palavrinha também que é importante vocês marcarem, tá? Que todo psicólogo comunitário social, ele vai ter muito esse discurso do trabalho de rede, trabalho de rede. Que de acho é esse negócio de trabalho? De acho é bem baiano, né? Que de acho é esse negócio de trabalho de rede, né? Trabalho de rede, por isso que é importante vocês mapearem a rede, entenderem quais são os recursos institucionais, governamentais e não governamentais, que podem ser importantes no trabalho. Então, por exemplo, supondo que vocês estão trabalhando numa ONG, né? E chega, ou até mesmo aqui na clínica da faculdade, chega um paciente pra vocês atenderem, só que ele precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, né? Não tem psiquiatra na clínica da faculdade. Não tem psiquiatra na ONG, na instituição que vocês trabalham. Então, vocês vão mapear essa rede, né? Falaram, olha, eu vou te encaminhar pra o CAPS, né? Então, tem um CAPS aqui na região, né? Pra você ir lá, vai funcionar assim, assim, assado, né? Isso é uma coisa que é até legal de vocês saberem, né? Conhecer um pouquinho como é que funcionam os serviços, né? Pra que servem os serviços. Porque são recursos importantes pra vocês usarem, né? Então, eu tinha uma preocupação muito grande quando eu trabalhava. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês, né? Quando eu trabalhava em política pública, né? De eu saber quais eram os serviços que eu tinha disponível, né? No município. E até às vezes porque eu trabalhava num município muito pequeno. Então, tinha muitos serviços que eram fora do município, né? Então, o que que aquela população poderia recorrer que fossem municípios vizinhos que a gente pudesse encaminhar, né? Então, centro de atendimento, antigamente era chamado ST AIDS, né? Mas hoje é outro nome. Então, hospital psiquiátrico, né? Então, lá não tinha, nesse município que eu trabalhava, não tinha internação psiquiátrica. Era o CAPS 1. Que era aquele CAPS dia, né? Que o atendimento em horário comercial, ambulatorial, né? Mas, sei lá, a pessoa é entre surto. Você tem que saber um recurso, né? Onde é que a pessoa pode levar pra internação, onde é que tem um pronto-socorro, um pronto-atendimento psiquiátrico, por exemplo, né? Então, pode ser uma coisa importante pra vocês saberem. Se existe trabalhos comunitários, existe ONGs, o que que essas ONGs fazem? Cooperativas, coletivos, grupos culturais, né? Trabalhos a mais nas escolas. Então, toda essa rede, todo esse trabalho em locos, ou seja, todos esses recursos que a comunidade pode te ajudar a colaborar com o seu trabalho, que muitas vezes, quando a gente tá trabalhando em psicologia comunitária, a gente tem uma noção de que psicólogo comunitário é só o que encaminha. Ah, meu serviço não trabalha com isso. Encaminha, encaminha, encaminha. Então, parece que a gente tem um bloco só pra encaminhar as pessoas, né? É assim, por um lado é, né? Porque, como eu falei pra vocês, às vezes as pessoas procuram o serviço, mas é um serviço que não tem como dar esse acolhimento. Então, a pessoa vai num CRAS, né? Que é o Centro de Atendimento, Centro de Referência de Assistência Social Atendimento, outra coisa. Centro de Referência de Assistência Social e vai pensando que, sei lá, tem um psiquiatra lá. Não tem, né? Então, a gente tem que fazer um encaminhamento, porque ela tá procurando um serviço, um tipo de atendimento que o serviço não oferece, porque não é parte do serviço, né? Então, a gente tem que ter cuidado pra esse encaminhamento não ser, a gente não ser só um passador de bloco de encaminhamento, né? Muitas vezes a gente vai usar esses recursos da rede pra complementar o nosso trabalho. Então, aquela pessoa, ela não sai do nosso atendimento, ela não sai do nosso acompanhamento, mas ela vai ser complementada, né, em outras redes. Então, era muito comum, por exemplo, até porque era um município menor, a gente acompanhar a pessoa na saúde básica e encaminhar ela pro CRAS e a gente fazer esse pareamento, né? Ou a pessoa ir pro CAPS e ver, e aí, como é que tá a pessoa no CAPS, se ela tá legal, né? A gente fazer esse processo. Então, trabalhar em rede é uma coisa importante. Eu lembro uma vez, uma vez não, quando a gente começou a trabalhar no NASF, foi uma coisa bem legal, né, que a gente fez e que deu um resultado muito bom, né? Então, eu recomendo, caso vocês trabalhem em algum serviço nesse sentido comunitário, né, que vocês tenham possibilidade, é claro, né, porque lá na época o município deu esse espaço, deu essa abertura pra gente fazer isso, né, e pra gente foi, a gente percebeu que foi um ganho muito grande, porque a gente tinha contato com outros serviços da, outros NASFs da região, e eles tiveram alguns impactos e a gente bolou essa estratégia que funcionou, que era a gente apresentar o nosso serviço pra os diferentes serviços da rede, né? Então, a gente marcou, primeiro é óbvio, né, a gente trabalhava diretamente com o posto de saúde, então a gente foi em cada posto de saúde do município apresentar o nosso trabalho, conhecer a equipe, conhecer a demanda, a realidade, né, daquela equipe, pra gente se integrar, porque a gente iria trabalhar diretamente com eles. Mas nós fomos nas escolas, nós fomos no conselho tutelar, nós fomos no hospital municipal, nós fomos no CRAS, no CREAS, eu não lembro se a gente foi, se já tinham CREAS, fomos no CAPS, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa, no conselho tutelar, acho que a gente foi no Ministério Público, agora eu não tô lembrando, mas eu sei que a gente marcou diversas reuniões, né, pra apresentar o nosso serviço, apresentar o que que a gente, olha, nós somos o NASF, nós fazemos isso, nós podemos colaborar com isso, e a gente conhecer o serviço do outro profissional, né, o que que vocês fazem de fato, é claro que a gente lia e estudava, mas é sempre legal a gente saber quais são, a disponibilidade que aquele serviço tem, então, a escola tinha reunião com pais, a gente pode fazer um trabalho de conjunto nas reuniões dos pais, a gente tem aqui uma horta coletiva, a gente tem, então, é legal vocês conhecerem esses espaços e pensar nesse trabalho coletivo, tá, então, pra gente deu muito certo a gente ter tido esse contato prévio, né, nos apresentar pra comunidade, né, não só pra comunidade que nós iríamos trabalhar diretamente, mas pra rede, né, nos apresentar e conhecer a rede, lembra lá do vínculo? A gente estabelece uma relação de vínculo, fica muito mais fácil o trabalho, tá, é claro que não dá pra vocês conhecerem todos os recursos, todos os serviços de São Paulo, né, acho que, não sei se isso seria possível, mas, uma vez que vocês estão trabalhando em alguma região, alguma zona, em algum local, é legal vocês fazerem o mapeamento desses serviços principais e de serviços que podem ser, mesmo que são fora, né, da rede comunitária, serviço que pode ser importante, ah, eu vou atender crianças com deficiência, quais são os hospitais públicos particulares que têm atendimento de neuropsicologia, atendimento de neurologia infantil, então, é legal vocês conhecerem esses tipos de serviços pra vocês terem como recursos, é, a mais pra o trabalho coletivo, tá? Então, isso é uma coisa importante de vocês pensarem. Outra coisa que um psicólogo comunitário social faz, né, vocês viram que eu não falei até agora de intervenção psicoterapêutica, né? Vou falar daqui a pouquinho. Uma outra coisa que psicólogo comunitário faz é bater perna, brincadeira, mas, a gente chama isso de buscativa na clientela, né? Qual é o modelo tradicional da psicologia clínica, né? Que é, a gente chama isso de modelo biomédico, né? Veio de inspiração da medicina, né? Claro que tem diferenças aí, mas, basicamente, a gente vem aí desse modelo da medicina. Então, a gente tem aquela visão do psicólogo é o quê? Ele tá lá, na salinha dele, né? Aí, supondo que você não trabalha numa clínica, você tem uma secretária, você tem uma recepção, ou então, a pessoa vai lá, deixa o recadinho no seu celular, manda um WhatsApp, zap. Aí, você vai lá, sentadinho na sua poltroninha, no seu ar-condicionado, a pessoa vai no horário que você vai combinar, né? A pessoa vai chegar lá, vai esperar na recepção da salinha, vai ser atendida e depois ela vai embora. E vai vir uma outra pessoa que vai ligar pra você, marcar um horário e etc. Então, o trabalho do psicólogo clínico, ele é um trabalho muito passivo, né? Ou seja, a gente espera a clientela vir até a gente. Então, esse ato da pessoa marcar o atendimento, procurar o atendimento, ir até o consultório, ir até a psicoterapia, ele é um trabalho muito mais ativo do cliente, né? Então, o cliente que tem que se posicionar, o cliente que tem que se movimentar, entre aspas, né? Aspas. Então, por um lado, você cria uma noção de que o nosso trabalho é um trabalho muito passivo, né? É claro que a gente não vai sair por aí laçando as pessoas, venha aqui pro atendimento clínico, venha pra psicoterapia, né? Não é assim também, né? Mas tem aquela noção muito de um trabalho mais passivo, né? Que isso é muito um modelo do médico. Então, o médico é aquele cara que vai lá, a pessoa vai ligar, vai marcar a consulta, e a pessoa vai no horário, a gente espera que no horário pré-definido, vai fazer seu atendimento e vai embora, né? Então, o psicólogo comunitário, ele subverte, né? Ele inverte, ele troca, ele muda essa lógica, né? Então, a gente vai muito em campo, a gente vai muito numa busca ativa, né? E uma das maneiras que a gente faz essa busca ativa é fazer visita domiciliar, né? Que é você ir na casa das pessoas. No começo, eu achava uma coisa super constrangedora, né? E eu tô falando aqui real, oficial, tá, gente? Eu achava muito constrangedor ir na casa das pessoas, né? Porque era uma coisa meio... Primeiro que eu não tava acostumada a fazer isso na faculdade, né? Essa noção de você ir lá, bater na casa da... Ficinha, deixa eu entrar aqui, sentar, tomar um cafezinho, é... Não tem problema vocês tomarem cafezinho, tá, gente? Beber água na casa das pessoas, não precisa fazer desfeita, né? Falta de educação. Mas no Nordeste, né? Quando a pessoa começa a falar que você tá fazendo desfeita, aí o negócio... Você não vai lá almoçar com a pessoa, não, mas eu já... Vou abrir um parênteses pra você, porque vai ficar registrado isso aqui. Mas eu já... Já comi muita merenda escolar. Nossa senhora, que delícia! Às vezes a gente fazia uns trabalhos nas escolas... Vou abrir um parênteses enorme aqui, né? Às vezes a gente fazia um trabalho nas escolas, né? E às vezes a gente fazia nas escolas da zona rural, e a gente ficava o dia todo, né? Porque a gente não tinha como voltar, a gente tinha com a equipe, enfim. Era uma realidade bem diferente. Ô, o gato acabou de subir aqui. Depois eu trago ela pra vocês verem. É uma realidade bem diferente. Então a gente ficava de manhã e até o final do dia, né? A gente passava a tarde toda lá. E aí sempre tinha... Na hora da merenda, né? O pessoal da escola chamava a gente pra almoçar. Ô, meu Deus, como é que maravilha! Nossa, mas comi tanta merenda escolar boa, tanta sopinha, tanto munguzá, tanto cuscuz gostoso, gente, tanto mingauzinho. Falei, meu Deus! Olha, não sei de vocês, mas as merendeiras lá do Nordeste tem uma mão de fada. Nossa Senhora! Muito bom, né? Aí eu falei, gente, eu adoro fazer trabalho na escola, né? Adorava ir pras escolas só pra ficar cerrando merenda escolar. Veja como a gente, como é psicólogo social, a gente se contenta com pouco, né? Me paga com merenda escolar, tá tudo certo. Brincadeira, tá? Mas uma das coisas que a gente vai fazer, muito, é fazer essa visita domiciliar, que é você na casa das pessoas. Então, é uma busca ativa. Então, o psicólogo comentário social, ele vai muitas vezes, vai usar esse recurso, né? Em diferentes serviços, em diferentes setores. Uma outra coisa também que faz parte dessa busca ativa, é muitas vezes fazer campanhas de divulgação na rua, né? Então, novamente, vou dar o exemplo meu, que era da área da saúde. Esses tipos de intervenção acontecem em outras áreas, mas podem ser um pouquinho diferentes a depender do serviço do setor que vocês estiverem trabalhando, né? Seja ONG, sejam, né, setores de assistência, enfim. Mas a saúde era muito comum ter dias de campanha, né? Então, aquela coisa lá do outubro rosa, né? Dia D de vacinação. Então, a saúde, ela é uma área que tem muito esse histórico e essa prática de dias, né? Dia da luta, dia da diabetes, né? Dia da prevenção da diabetes, dia da prevenção da hipertensão. Então, você tinha muito esses dias, assim, de trabalhos específicos, né? E era uma coisa super comum a gente fazer, a gente distribuir panfletos, né? Fazer visitas em estabelecimentos, fazer campanhas. A gente participava muitas vezes em campanhas de vacinação pra fazer divulgação da vacinação, do processo preventivo, orientações, né? Então, eu lembro, assim, que a gente fazia campanhas de atendia 500 pessoas no dia, né? Tem uma foto me organizando fila, era um negócio, assim, surreal. Então, às vezes, a gente faz esse trabalho muito mais de busca ativa, tá? Isso é uma coisa legal, que é uma lógica diferente da psicologia clínica tradicional, mas é uma coisa que faz parte do trabalho do psicólogo comunitário, tá? Particularmente, é uma coisa que eu gosto, né? Psicólogos comunitários, eles têm que ser, ou devem trabalhar de maneira inovadora e criativa, tá? Então, uma das coisas que eu achava mais legal de trabalhar com a psicologia comunitária, social comunitária, era a possibilidade de eu criar coisas diferentes, né? De eu criar atividades diferentes, de eu propor coisas diferentes, então, fazer campanhas com as crianças, fazer visitas em, sei lá, em museus, né? Fazer dança, dança circular, enfim, fazer várias coisas diferentes, né? Então, uma das coisas que eu acho mais legais do psicólogo comunitário, né? É justamente que ele, muitas vezes, não é um profissional que se prende a um espaço. Então, o clínico tradicional, ele tem aquele limitação, vamos botar umas aspas aí, né? de trabalhar naquele espaço que é confortável cá entre nós, né? Na maioria das vezes é confortável, ainda mais se você trabalha na parte privada, né? Na parte pública, nem sempre. Mas você tem algumas comodidades e algumas facilidades, né? Mas uma coisa que eu gostava na área comunitária era justamente você ter outros recursos, né? Então, você poder fazer atividades que eram bastante diferenciadas. Eu lembro uma vez que meu pai fez um comentário, meu pai já é uma figura, vocês não tiveram oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas semestre passado ele esteve aqui em São Paulo e ele visitou a faculdade, ele fez amizade com um monte de de alunos, né? É uma figura ímpar, né? Vamos ver se passa aí essa questão do corona quando ele vinha aqui e se tiver oportunidade eu levo ele pra vocês conhecerem, mas é uma figura. E eu lembro que foi um fim de semana, né? E eu tava em casa e ele falou assim, olha, seu carro tá com um pneu furado. Eu falei, ué? Mas nem percebi, né? Que meu pneu tava furado. E aí ele falou assim, ah, então, não, pode deixar, eu vou levar pra consertar, né? Eu vou levar pra trocar o pneu, fazer a força, enfim, né? Aí ele ficou lá, eu falei, é, então tá bom, né? Você tá me oferecendo, eu vou ter trabalho, então, beleza. Aí ele pegou meu carro e foi levar lá pro borracheiro, né? E aí eu sei que ele voltou, né, do posto lá, do borracheiro, super intrigado, né? E aí veio conversar comigo. Ah, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Ah, ele é uma figura, vocês vão adorar. Ele tem vários causos pra contar pra vocês, se vocês deixarem. Ele participa da aula, faz pergunta. Ele é uma figura, disse que eu até queria fazer psicologia. Eu falei, faz, é, né? Comora que ele, se ele puder vir e nós estivermos juntos no semestre que vem, né? Se eu estiver dando aula pra vocês, em alguma disciplina de vocês, eu levo pra vocês conhecerem. Mesmo que a gente não esteja dando aula, se ele estiver aqui, eu levo pra vocês conhecerem ele. Mas ele é uma figurinha. Ele é muito... comunicativo. Pra dizer o mínimo, né? Ele é muito gaiato. Sim. Ana perguntou as diferenças. Sim, porque a fundamentação é parecida. É claro que a prática e as limitações da prática são diferentes, né? Então, o agente comunitário de saúde, ele é um... Como é que eu diria? Eu tava ouvindo umas palestras sobre isso do coronavírus, e aí eu achei curioso. Ele é um detetive da comunidade. Então, ele é um cara que vai lá, vai conhecer, vai tirar informações, vai acompanhar a família. O trabalho do agente comunitário, ele não é um trabalho de intervenção em alguns aspectos, né? Porque não é da responsabilidade dele fazer intervenções na área da saúde mental, por exemplo. Ele é a ligação entre o serviço e a comunidade. Então, ele é a referência, né? Essa era a palavra que eu queria. Ele é a referência, né? Então, é o cara que vai lá e vai divulgar, olha, o remedicação chegou, olha, sua consulta vai ser tal dia, não esquece de participar do grupo, olha, a gente tá tendo um acompanhamento. Então, ele é essa pessoa que faz esse elo entre o posto de saúde, né? O serviço de saúde e a comunidade, né? Mais focado precisamente na área da saúde, né? Então, o agente comunitário, ele não necessariamente vai ter responsabilidades nessa área mais social, né? De acompanhamento, por exemplo, de benefícios, né? INSS, auxílio cadastro único, auxílio doença. Então, ele não tem essas responsabilidades, né? Então, ele foca mais na parte da saúde. O assistente social, ele é o profissional que trabalha com direitos e deveres da pessoa e da sociedade. De maneira bem grosseira que eu tô falando aqui, porque não é a minha área, mas... Então, ele vai ser aquele profissional independente da área que ele vai ter, você tem assistente social na área da saúde, assistente social na área da previdência, assistente social na área jurídica, assistente social na área da assistência social, social, seguridade social, né? Hospitalar, né? Então, ele é a pessoa que vai ver quais são os direitos que aquela pessoa tem, né? Então, eu tenho o direito ao Bolsa Família, eu tenho o direito ao cartão do idoso, eu tenho o direito a, sei lá, filha preferencial, eu tenho... Quais são os direitos que eu tenho, né? Como cidadão e ele vai orientar a pessoa e também verificar os deveres. Olha, você como familiar, você tem o dever como pai de matricular seu filho na escola, de fazer o acompanhamento das vacinações. Então, ele também é um profissional que vai, de uma certa forma, verificar não só os direitos da pessoa, direito da população, direito do cidadão, mas também os deveres que esse cidadão tem que cumprir de acordo com a área, né, que ele vai orientar. Então, por exemplo, na área jurídica, né, o assistente social, ele vai acompanhar a adaptação de uma criança em processo de adoção. Então, ele vai ver se a casa tem condição de receber uma criança, sei lá, se a pessoa mora no terceiro andar, se tem tela, se é um bebê e vai ter tela, né? Se a pessoa tem condição socioeconômica, se a pessoa tem uma rede de apoio. Então, ele vai, né, fazer esse acompanhamento de adaptação, por exemplo, de uma criança em processo de adoção. Então, ele tem um foco diferente, né, como eu falei pra vocês, a prática, né, a ação, a atividade que o psicólogo, o assistente social vai fazer, ele não é tão diferente assim em diferentes áreas, né, então, as ferramentas, melhor dizendo. Mas, cada área, ela demanda um tipo de atenção, um tipo de objetivo. E o psicólogo comunitário, ele vai trabalhar principalmente com a questão da saúde mental, né, com a questão da subjetividade, do bem-estar psíquico, tá. Então, o tempo todo, por mais que nós pensamos nessa questão do suporte social, eu tô pensando, o meu olhar tá sendo pro, a questão da saúde mental, né, então, o quanto aquele grupo vai produzir uma melhora na saúde mental, no bem-estar daquela população, né, o quanto o acompanhamento, o quanto, por exemplo, o CREAS, que é um serviço de referência especializado, ele vai atender pessoas vítimas de violência, né, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, eu, como um psicólogo comunitário social que trabalha no CREAS, eu vou lidar com aquela situação de violência, né, na campo da saúde mental. O assistente social, por exemplo, ele já vai lidar com a negligência, né, e quais foram os direitos que foram feridos, né, por aquela pessoa que sofreu, que foi vítima de violência, por exemplo, né. Então, a minha colega assistente social, quando a gente acompanhava essas questões de negligência, ela ia verificar, né, notificar, mandar pro Ministério Público em situações de mais de... quando feria os direitos, eu ia verificar, né, se aquela pessoa, como é que ela tava psiquicamente, se ela tava muito abalada ou não, se ela precisava de acompanhamento médico ou não, se ela precisava de um acompanhamento semanal, se ela precisava de uma intervenção com outro profissional de saúde. Então, o meu foco era a saúde mental. Então, lembre-se que nós, por mais que sejamos psicólogos que trabalham num sistema comunitário, o nosso foco é sempre o bem-estar psíquico. Então, nunca esqueçam isso, né. Nosso trabalho é com bem-estar subjetivo, bem-estar psíquico. Então, nossas ações têm que ser pra melhorar a qualidade de vida psíquica dos nossos pacientes, clientes, né, usuários do serviço. Tudo bem, Ana? Não sei se eu consegui te esclarecer essa partezinha, tá. Então, há muito mais o foco, né. Cada um tem suas ferramentas e o foco de atuação, ela vai ser direcionada, no caso objetivo, como você colocou, vai ser direcionado pra um tipo de qualidade, pra um tipo de atenção, tá. De maneira bem grosseira aí. Não sei se ficou claro, né. Depois você me dá um feedback. Beleza? Ah, que bom. Aí eu, voltando lá, historinha do meu pai, né. Ele chegou meio intrigado, né, em casa. Ele falou, ah, por que você tem um monte de coisa no seu carro? Né, é... Eu carregava um monte de caixa, né. Com um monte de papel colorido, lápis de cor, massinha de modelar, bexiga, é... Eu era meio... Né, aí... Eu era meio professor, assim, né. Ele... E aí, ele falou, mas o que foi? Nossa, mas você carrega um monte de coisa no seu carro, no bagageiro do seu carro. Falei, mas... Como é que... O que foi que aconteceu? Não, porque eu fui fazer... É... Fui trocar o pneu do seu carro, aí a gente foi pegar o pneu, né, o pneu reserva, e quando a gente abriu o seu bagageiro, tinha um monte de caixa. E o cara perguntou se você era professora. Na época, eu não era professora, né. Aí, eu comecei a rir, né. Aí, você falou o quê? Ah, eu falei que minha filha era psicóloga, ele ficou sem entender nada. Falei, psicóloga trabalha com folha colorida, com papel colorido, com lápis de cor, né. Porque eu tinha um monte de cacaré, com um monte de coisinhas, né. E aí, meu pai meio que não... Ele tipo assim, deu um bug na cabeça dele. Falei, mas você é psicóloga e fica trabalhando com esse papel colorido, enfim, né, com papel crepom, EVA, né. E aí, eu dei risada e falei, é, meu trabalho tem algumas coisas diferentes. Então, eu lembro muito dessa surpresa, né, de, você é psicóloga e trabalha com esse monte de cacarecos, de coisas, né. Então, o trabalho na psicologia comunitária me permitia fazer esse tipo de recurso, né. Não que na clínica a gente não possa fazer, né. E que não seja legal a gente trabalhar com isso. Mas a psicologia comunitária permite a gente trabalhar com ferramentas que não são tradicionais da psicologia, né. Então, vocês vão trabalhar com práticas corporais, vocês vão trabalhar com... uma coisa, eu ensino pra alguns alunos, né, meio mico, assim, mas na aula de psicoterapia de grupo, né, a gente trabalhava com dança circular, né, com... que é uma coisa que é bem menos tradicional, né, de um psicólogo trabalhar, né, com roda de conversas, com dinâmicas. Então, não são coisas tão comuns da gente aprender, porque a gente tende a pensar que nosso trabalho é só sentar e ouvir, né. Não que a gente não tenha que fazer isso, mas a gente pode trabalhar com outras coisas, né, com práticas que são de outras áreas, né, de outros locais. Então, é uma coisa que eu acho bem legal do trabalho do psicólogo comunitário, é você trabalhar com a criatividade, é você pensar em coisas diferentes, né. Claro, lembrando que ser criativo envolve ser ético, pelo amor de Deus, tá, não vão fazer nada ilegal e antiético, não vão oferecer a wasca para os seus clientes, para os seus pacientes, tá, porque, né, a menos que seja uma comunidade indígena, você não pode sair fazendo essas coisas, tá. Então, primeiro, fazer coisas éticas, tá, e segundo, que também eu já vi muito, teve uma época aí nos anos 90, que era um negócio meio de coach, assim, né, de fazer algumas coisas meio, mandar o povo andar em brasa, então, cuidado também, não é para coisas que envolvam ferir a integridade física dos seus clientes, seus pacientes, tá, então, pelo amor de Deus, não vão fazer nada que envolve riscos, né, a integridade física, psicológica, dos seus clientes, dos seus pacientes, e tampouco fazer coisas fora da ética, tá, mas a gente pode usar recursos bem mais, mais criativos para o nosso trabalho, né, é bem, é bem legal. Outra coisinha que o psicólogo comunitário faz, né, foi a última que eu falei, é trabalhar com a psicoterapia. Vocês viram que eu falei, 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 para depois chegar na psicoterapia. Então, coisas que o psicólogo comunitário pode fazer, é trabalhar com a psicoterapia, geralmente, ele vai trabalhar com a psicoterapia de grupo, trabalho de grupo, e pode trabalhar com a individual. Existe uma recomendação de qual eu uso mais frequência? Sim e não, né, tem políticas públicas que vão orientar, né, ou vão recomendar, ou vão solicitar que o nosso trabalho seja muito mais focado na psicoterapia de grupo, né, e que a gente deixe um pouco, ou que a gente diminua, a gente tenha uma menor frequência de trabalhos em psicoterapia individual. O que vai ser uma coisa que vai dar um certo bug na gente, por quê? Porque a maior parte do nosso conhecimento prático, ele vai ser da psicoterapia individual. Então, a gente vai aprender muito a atender pessoas individualmente, e muitas vezes a gente chega na política pública, no serviço comunitário, e a gente vai ter que atender as pessoas coletivamente, né. Existem diferenças, existem muitas coisas que são incomuns no atendimento individual e grupal, né, o sigilo, então vocês não podem sair contando o que as pessoas dizem pra vocês, a questão das regras, né, de conduta, que eles chamam de contrato psicológico, né, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, então a gente não pode dar medicação, a gente vai ter um horário pré-definido, a gente vai ter um local pré-definido, e tem coisas que são diferentes, né. Então, geralmente algumas políticas públicas, elas recomendam mais o trabalho de psicoterapia de grupo, então vocês vão ter que trabalhar mais com a terapia de grupo do que com a terapia individual, mas não quer dizer que vocês são proibidos de fazer terapia individual, tá. Mas pensando naquela coisa que a gente falou lá no comecinho do psicólogo comunitário, psicólogo na comunidade, preferencialmente, use esses recursos mais coletivos, até porque muitos dos serviços que vocês vão trabalhar, se vocês vão trabalhar nessa área comunitária, vocês não vão ter tempo hábil, então vocês vão ter uma demanda muito grande pra pouco espaço de tempo, né. E às vezes o trabalho individual, ele não vai dar conta de você zerar ou, enfim, melhorar essa fila de espera, né. Então, a gente tinha uma lista de espera de atendimento, né, que era uma coisa bem difícil da gente conseguir resolver. Então, muitas vezes fazer um grupo, você consegue dar mais oportunidades pra mais pessoas fazerem um trabalho, e a gente sabe que terapia de grupo, ela tem resultados positivos, tanto quanto a terapia individual, né. Então, não tenha tanto preconceito com a terapia de grupo. É claro que vocês não são obrigados a gostar e nem fazer terapia de grupo, tá. Mas, lá pra frente vocês vão ter a oportunidade de melhorar um pouquinho, né, esse aspecto da terapia de grupo, conhecer um pouquinho melhor essa terapia de grupo, mas não tenha tanto preconceito com a terapia de grupo. Ela é legal, ela tem os seus benefícios, né. É que no Brasil não é uma prática tão conhecida, tão valorizada, tão popular, quanto a terapia individual. Mas, quem tem interesse ou quem tem direcionamento pra essa área mais comunitária, precisa pensar que o trabalho de grupo e a psicoterapia de grupo vai ser uma das ferramentas mais utilizadas do que a terapia individual, tá bom. Não que vocês não possam fazer, mas é bem mais difícil e menos... Dá uma sensação de que vocês não vão evoluir tanto, no trabalho, porque a terapia individual, ela é muito mais demorada, pra vocês conseguirem acessar todas as pessoas, né. Isso de uma maneira geral, tá. A maioria dos serviços, eles têm uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de atender, né. Então, quando eu trabalhava no NASF, era um NASF para atender a todas as... todas as unidades de saúde da família do município. E tinha mais ou menos inscrito nas unidades de saúde da família 34 mil habitantes, né. Então, eu era uma psicóloga pra 34 mil habitantes. Era impossível atender todo mundo, né. Era humanamente possível. Então, você tinha que usar alguns recursos criativos e muito mais coletivos, muito mais grupais, pra conseguir dar conta dessa demanda, tá bom. Muito bem. Estamos chegando ao fim, prometo. Se vocês estão ficando cansadinhas, eu também. Agora eu vou inverter a lógica, a ordem, né. Vou voltar pro pedacinho que eu pulei. Eu vou contar pra vocês alguns pontos, alguns marcos, né, que impactaram a psicologia social-comunitária. Algumas coisas que aconteceram que ajudaram, né, a psicologia social-comunitária, que são os marcos históricos e teóricos, né. Ok? Primeiro marco que a gente vai falar, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, foi a reforma psiquiátrica. Então, vocês vão estudar melhor aí a reforma psiquiátrica, tá. Mas, basicamente, o que foi a reforma psiquiátrica? Foi um movimento de profissionais de saúde, né, que começaram a questionar, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, você tem um dos nomes mais conhecidos, o Franco Basaglia, né, que é um psiquiatra italiano. A própria filminha legal pra vocês assistirem, pelo amor de Deus, não vão assistir com crianças, tá. Tinha no Netflix, que era o da Nise da Silveira, né, Nise no coração da loucura, acho que esse é o nome, o subtítulo. Então, a Nise da Silveira era uma psiquiatra também, que, né, questionou esse modelo de atendimento a pessoas no campo da saúde mental, do transtorno mental. Então, basicamente, o que que era o tratamento, entre aspas, né, o tratamento de saúde mental? Era trancar, afiar uma pessoa lá no hospital psiquiátrico, bem longe, de preferência, né, então, é... Claro que as cidades cresceram, mas se vocês perceberem, a maioria dos hospitais psiquiátricos, eles ficam em regiões afastadas do centro, né. Muito legal o da Nise, né, mas quem for assistir de novo, quem não assistiu, pelo amor de Deus, não vai me assistir com criança, tá. Porque depois... Não quero ter... Ninguém... Ninguém me dá aí um feedback de traumatizar as criancinhas, tá. Então, basicamente, era isso que aquele filme tem um da Nise da Silveira comenta, né, tem outros também, tem o da O Bicho Tá de Cabeças, né, que são todos brasileiros que eu tô comentando, né. Que, basicamente, era isso. Você jogava a pessoa num hospital psiquiátrico e esquecia que ela existia, né. Então, esse era o tratamento em saúde mental que você tinha pras pessoas. E tinha uma série de... Negligências, de... de violências, né, que aconteciam nesses ambientes. Inclusive, tem um livro, eu acho que tem até documentário sobre isso, depois eu tento ver se alguém procurar achar alguma coisa e me fala depois. Mas tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, né, que fala, inclusive, de algum desses hospitais psiquiátricos, né, que foram feitos depois da reforma psiquiátrica, foram feitos vários estudos, né, e contavam como é que era os abusos, né, que aconteciam nesses ambientes. Então, é uma história bem pesada e tem vários documentários que mostram esses ambientes de hospital psiquiátrico, né. Então, basicamente, era isso. Então, o que que a reforma psiquiátrica, né, e gerou a luta antimanicomial, né, por uma sociedade sem manicômios, né, inclusive, dia 18 de maio, agora foi o dia da luta antimanicomial, né, que mudou o modelo de atendimento psiquiátrico, o modelo de saúde mental no Brasil, criando os CAPs, né, que era você fazer o acompanhamento dessa população no campo da saúde mental, fora dos hospitais psiquiátricos, né, não só nos hospitais psiquiátricos, mas em redes comunitárias, que eram o centro de atenção psicossocial. E fazer o acompanhamento com vários profissionais, né, com médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, educador físico, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, né, com vários outros profissionais que colaboravam nesse campo da saúde mental. Então, a reforma psiquiátrica foi esse movimento que questionou esse modelo de atendimento, considerando que a convivência comunitária, ela era algo importante para a melhoria da qualidade de vida e da saúde mental da população. Então, você não... não era recomendado você isolar as pessoas, né, muito pelo contrário, essas pessoas tinham que ser integradas, né, à comunidade, porque elas teriam maior ganho na sua qualidade de vida e na sua saúde mental. Então, a reforma psiquiátrica era mais focada para essa ideia da saúde mental, né, dos transtornos mentais, mas foi uma coisa que inspirou esse atendimento comunitário, entender que a rede comunitária, ela era um recurso importante para o atendimento e acompanhamento das pessoas de modo geral, né. A gente tem um outro movimento que é o movimento da educação popular. O famoso Paulo Freire, aí, né, que vocês hoje conhecem como EJA, né, que é a educação de jovens adultos, mas essa educação tardia, né, de pessoas que nunca tiveram acesso à escola ou que tiveram acesso tardio à escola, não é uma coisa que sempre existiu no Brasil. Eu já contei várias vezes para vocês que durante muito tempo eu atendi pessoas, né, analfabetas, né, e tinha muita gente analfabeta que eu fazia acompanhamento, pessoas que não sabiam ler e escrever o próprio nome. Então, é uma realidade ainda comum no Brasil, a gente tem um índice de analfabetismo relativamente baixo, né, de pessoas que não tiveram acesso à escola, que nunca frequentaram a escola, mas ainda é uma realidade da nossa população, tá. Então, essa coisa de você ir e entrar para a escola mais tarde, né, você ter acesso à educação, não é uma coisa que sempre aconteceu, né, que sempre foi acessível. A educação nem sempre foi acessível, ainda não é em muitos casos acessível, mas era pior, né. Então, esse movimento de educação popular, de chegar às pequenas comunidades, chegar aos pequenos municípios, a uma população que não teve acesso na infância, foi um movimento que ajudou muito, né, a chegar a essas outras pessoas que não tinham acesso. Então, esse movimento de educação libertadora, educação popular, também foi bastante influente para a psicologia social comunitária. Eu vou escrever duas coisinhas e eu vou procurar um livrinho para mostrar para vocês. Acho que eu já mostrei, mas esse livrinho meu está tão velhinho, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Vou procurar ele ali, acho que ele está ali na caixinha. Então, outra coisa que também... Outra coisa também que foi bastante impactante é a questão do trabalho em comunidades tradicionais. Então, comunidades rurais, não era uma coisa muito comum, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. Então, você começou a ter uma maior, nos anos 80, principalmente, né, um maior alcance de psicólogos nesses espaços, né, e com o crescimento das políticas públicas isso se intensificou. Comunidades de imigrantes, né, então você teve o maior acesso desses psicólogos começaram a chegar nessas comunidades, né. E quando você chega numa comunidade ribeirinha, uma comunidade que vive ali do extrativismo, vive à beira do rio, à beira do mar, comunidade de pescadores, comunidades rurais, como eu atendi e trabalhei, a lógica é um pouco diferente, né, os recursos são um pouco diferentes, a rotina é diferente. Eu lembro que eu tinha um garotinho, né, vou falar garotinho, mas ele já era um pré-adolescente, mas eu atendi um garotinho numa zona rural que ele andava dois quilômetros a pé pra chegar no posto, né, estrada de chão, né, então ele saia uma hora antes de casa pra poder chegar num atendimento, né, e ele ia todo, toda a sessão, pontualmente ele tava lá no postinho, né, e eu lembro muito desse, desse rapazinho, assim, né, com um quentinho no coração, né, de que ele tinha uma loja, então a escola era super longe também, aquela coisa que a gente vê muito, muitas vezes, é, distante, né, da gente, mas isso também foi uma coisa que contribuiu, né, chegar a essas populações, chegar a esses espaços, é, foi um movimento importante pra, pro trabalho do psicólogo. E a outra coisa, né, é a dicotomia, né, a diferença, vou botar aqui, né, não esqueço que esse quadro é pequeno, não sei se depois vocês entenderem. E aqui vai ser um pontinho pra gente encerrar a aula, tá. Outra coisa que é importante é que a psicologia comunitária, principalmente no Brasil, ela veio com uma proposta diferente, né, ainda é um pouco isso, tá, mas a gente teve uma mudança bem grande, bem significativa, mas nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, quem tinha acesso a psicólogo eram pessoas que tinham condições socioeconômicas, financeiras, né. Então, esse acesso ao profissional de psicologia era muito limitado a classes tradicionais, né, uma população, uma clientela tradicional e uma clientela elitizada, tá. então, vocês, provavelmente, né, eu, por exemplo, fui conhecer psicólogo muito depois, não era um tipo de profissional comum da gente ver, e ainda não é, mas mudou bastante. Então, psicólogo nem sempre foi um profissional acessível, conhecido, disponível, comum, né, que participasse da rotina da população que estava no posto de saúde, que estava na escola, né, eram, sempre foi um profissional um pouco mais distanciado, né, então, teve essas mudanças de acesso, de popularização, até de conhecimento, né, hoje as pessoas discutem mais, se preocupam mais com a questão da saúde mental, agradecentes principalmente, mas a psicologia, é, no início dos anos 80, ainda era, e ainda é um pouco, uma profissão que era destinada a uma classe elitizada, né, de acesso a uma classe muito elitizada, né, e, aí eu faço uma segunda crítica, né, porque bom psicólogo social comunitário é aquele cara que faz a criticazinha, né, a gente não pode deixar passar, né, a psicologia ainda é uma ciência, por isso que, uma das coisas que eu acho legal do psicólogo comunitário é a gente pensar de maneira criativa, né, e por isso que eu também falei do exemplo dos meus clientes e dos meus pacientes, usuários do serviço, que eram pessoas, né, com baixa escolaridade, a psicologia nasceu, né, a ciência psicológica nasceu onde? Onde é que Freud, Freud atendia quem? Freud atendia a neta de Napoleão Bonaparte, né, a psicanálise foi desenvolvida, por exemplo, a partir de uma classe elitizada, né, culta, o Freud era um cara culto, escolarizado, né, e durante muito tempo a psicologia foi destinada a essa classe elitizada, né, então, como é que eu aplico um teste psicológico, vocês vão conhecer os testes, né? Sim, não, Rafael, porque você tinha, por um lado, menos áreas, né, então, basicamente você tinha um psicólogo que trabalhava na clínica, na escolar e nas empresas, mas você tinha um mercado de trabalho muito limitado, então você tinha menos profissionais, mas também você tinha menos áreas de atuação, então essa área da jurídica, área comunitária, área hospitalar, por exemplo, que é uma área que tem uma remuneração relativamente boa, né, é uma área que não era tão comum, não tinha tanto psicólogo na área hospitalar, assim, a área hospitalar também foi crescer a partir dos anos 80, anos 90, então, é, mas é uma realidade, né, então, assim, é claro que demanda, oferta e demanda tem influência nesse processo de remuneração, mas principalmente, né, agora o Vitor se sentiu representado, mas principalmente você tinha uma redução de áreas, né, então, você tinha poucos profissionais, mas poucas áreas também de atuação, então, basicamente as pessoas, né, tinham esse tipo de trabalho, hoje, os psicólogos, eles estão mais acessíveis, né, tem impactos sociais nisso, tem, provavelmente, a remuneração pode ser uma desses impactos, não tô dizendo que é uma mudança boa, não, não sei dizer, né, mas provavelmente eu, eu fui uma pessoa que fiz psicologia sem saber muito bem o que é que um psicólogo fazia, sem ter, eu conhecia, sei lá, eu tinha visto psicólogo na escola quando foi fazer palestra, é, e eu conheci, né, entre aspas, né, eu já tinha feito, já tinha feito faculdade, já tinha passado na faculdade quando eu fui tirar a carteira de motorista, porque tinha lá o psicólogo que fazia o psicotécnico, né, só, então, eu não tinha acesso a psicólogo, provavelmente muitos de vocês também não tiveram esse acesso, muitos familiares de vocês, né, é, então, por um lado, a popularização, né, é, faz com que as pessoas percebam a importância do psicólogo, porque hoje as pessoas tem mais gente que procura atendimento psicológico, tem mais gente que entende a importância da psicoterapia, né, então, por um lado, você teve esse crescimento também de áreas, mas também de importância, né, porque, eu acho que, inclusive, é um dos nossos papéis, né, é divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa profissão, é, lembra lá da busca ativa, né, não adianta a gente ficar lá com o braço cruzado, ah, mas ninguém quer fazer terapia, ninguém gosta de fazer terapia, ninguém vem pra terapia, mas se a gente não diz o que a gente veio fazer, se a gente não diz o que, pra que que a gente existe, qual é a nossa importância, como é que as pessoas vão procurar também o trabalho do psicólogo, então, pensando como um psicólogo comunitário, social comunitário, nós também temos que ser ativos nesse processo de informar, orientar as pessoas, o que que a gente, pra que que a gente serve, a gente não é, é, superfluo, a gente não é, frescura, a gente não é, pra que que eu tô pagando pra uma pessoa me ouvir, se eu posso receber de graça conselho, de amigo, a gente não é nada disso, nós somos técnicos, somos profissionais, né, mas, por outro lado, a gente vai ter uma valorização quando as pessoas, né, reconheceram a nossa importância, e esse acesso a uma população que não tinha acesso, que são as classes populares, pegando um pouco aqui o, o Vitor comentou, né, é, é claro que o Freud, ele foi errado, não, era o público que ele tinha, desenvolveu a teoria dele, focado naquele ambiente, mas a gente tem, uma, cem, cem anos aí, né, mais de um século de mudanças, né, de, não sei se, ficou claro, eu não sei responder pra você direito, tá, se, se foi bom ou não, melhor ou não, mas, tô tentando pensar no lado mais positivo, né, pronto, a gente tem que lotar, a nossa categoria, é, a profissão do psicólogo, não tem, né, nem, nem, nem piso salarial, ou seja, não existe uma regulamentação pra saber qual é o mínimo que um psicólogo tem que ganhar, não é, não existe isso por lei, né, algumas profissões tem, né, então, ah, sei lá, um professor não pode ganhar menos que um salário mínimo, né, sim, vender o nosso peixe, então, não sei se é, se é isso o piso salarial do professor, mas tô chutando, sei lá, um professor não pode ganhar menos que um salário mínimo, então, você tem ali um piso salarial, que é o mínimo que todos os profissionais da categoria devem receber, então, a categoria de psicólogo não tem esse piso salarial por lei, né, e a gente também não tem, outras categorias tem, que é uma carga horária máxima, né, sim, é facinho, moleza, só ouvir, né, vai fazer, cinco anos eu nem estudando, minimamente, né, caiu aqui o negocinho, né, só ouvir é ótimo, né, mas é claro que as pessoas elas não sabem, né, a gente também não pode, é claro que a gente fica chateado, revoltado, né, pô, né, achando que meu trabalho é só ficar ouvindo, que é coisa fácil, né, claro que tem um pouquinho aí de, de resenha, né, de trola, de trolar, né, mas, por um lado também é nosso papel, eu acho, né, a gente orientar, né, então, eu acho que um dos nossos, um das nossas, funções, é orientar, é divulgar, né, e aí eu vou dar um exemplo, pessoal, familiar, né, já falei isso pra vocês várias vezes, que provavelmente eu vou ser a primeira e única psicóloga da família, como eu falei, eu não tinha acesso, eu não conhecia, né, se eu quisesse fazer outra coisa, outra coisa não, eu tinha duas profissões mais comuns na minha família, uma particularmente, mas, psicóloga era uma coisa nova, assim, né, e tinha muita gente, muitos, tinha até uma tia mesmo, que não entendia direito, o que, o que você tá fazendo, o que é isso menina que você vai fazer, que negócio estranho é esse, né, ela não entendia muito bem, mas ela era uma, era uma tia, assim, muito fofinha, então, ela me dava muito apoio, eu falei, é isso mesmo que você quer, eu falei, é tia, mas ela não entendia direito o que era o meu trabalho, né, porque eu tava fazendo esse negócio aí, que ela não conhecia, né, mas enfim, então, eu era, e sou, ainda, pelo menos, por enquanto, a única psicóloga da família, né, da minha família geral, né, tios, tias, avôs, avós, enfim, e é uma coisa muito engraçada, porque, logo quando eu comecei a fazer psicologia, tinha essas coisas, ah, né, superfluo, isso é bobagem, frescura, isso é pra quem não tem dinheiro pra gastar, eu vou lá, converso com um amigo, fica dando, ah, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente cobrava, tem essas, essas bobageadas, né, que falam pra gente, e eu só, hum, só ouvindo, né, ouvindo e engolindo, falei, caramba, a gente tem que ouvir cada um, e aí, ok, passou, né, e, depois de dez anos, né, que é exatamente o tempo que eu sou de formada, meus pais começaram a fazer terapia, né, eu falo, é, só durou dez anos, só demorou dez anos, mas, e o que foi uma coisa muito engraçada, porque, depois que eu me formei, e às vezes eu conversava muito com meus parentes, primos, primas, tios e tias, e eles começaram a me procurar pra conversar, ah, tô passando por uns problemas, o que que você acha, né, e às vezes eu dava, ouvia, claro, né, e dava umas orientações, olha, procura um psicólogo, né, o psicólogo vai fazer isso, vai fazer aquilo, você pode fazer aquilo, fazer aquilo, outro, né, se você quiser eu posso te indicar algumas colegas, né, então eu dava orientações, depois, né, desse tempo, eu conversando com, com a minha mãe, e ela me contou vários parentes meus, né, que começaram a fazer terapia, começaram, ou procuraram um psicólogo, e eu falei, caramba, né, que coisa curiosa, nunca tinha, é, imagina, eu nunca tinha imaginado que, tanta gente da minha família, né, tanto tempo, tá achando que todo mundo é meio maluco, né, mas enfim, que todas as pessoas da minha família poderiam se sensibilizar para procurar esse profissional, e uma das coisas é a informação, né, é, saber a importância, saber a informação, então, fica aí um dever para vocês, um dever de casa, uma lição, né, é, é claro que a gente pode ficar chateado, se revoltar, e achar, e ouvir essas bravatas, né, não é legal, mas também faz parte do nosso trabalho, pense com psicólogos comunitários, lembra da busca ativa, da clientela, né, é, não adianta a gente ficar cruzando os braços, né, e ficar lá, resmungando de que a gente não tem, é, respeito, né, as pessoas vão começar a perceber o nosso trabalho e a importância, né, só elas entendem o que a gente faz, né, por que que as pessoas valorizam um médico, né, porém, entre outros motivos, porque ela entende o que que o médico faz, né, elas entendem com a importância de procurar um profissional médico, né, então, uma parte do nosso trabalho tem a ver com isso, se as pessoas não sabem o que nós fazemos, como é que elas vão reconhecer que a gente é importante, né, então, faz parte do nosso trabalho nos divulgar, orientar, dá trabalho, dá, é demorado? Provavelmente, mas, aos pouquinhos, né, como lembra lá do que eu falei pra vocês, resistência à frustração, pensar que eu não consegui conscientizar, orientar, sensibilizar todo mundo, mas algumas pessoas já se beneficiaram só pelo fato de eu ter orientado elas o que que faz o psicólogo, pra que que serve terapia, né, o que que é terapia, que não é uma bicha de sete cabeças, então, algumas pessoas procuraram, né, profissionais de psicologia e deram algum tipo de benefício, né, perdão, queridos, então, é isso, meus amores, não sei se ficou claro, né, eu já até passei mais do que eu tinha previsto, né, se vocês deixaram pra ficar falando de psicologia comunitária, aqui, até amanhã de manhã, é, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido, né, um pouquinho com o trabalho do psicólogo comunitário, o que que um psicólogo comunitário faz, semana que vem a gente vai falar um pouquinho de políticas públicas, né, já que a gente não vai ter os seminários, então, vou mostrar, vou contar pra vocês, apresentar pra vocês algumas políticas, tá bom, o que que é política pública, como é que elas funcionam, e falar das principais políticas públicas que a gente tem no Brasil, pra vocês conhecerem algumas mais de perto, tá bom, é isso, como sempre foi um prazer, é, estar aqui com vocês, né, ao vivo, presencialmente, não presencialmente, né, virtualmente, mas, com meu quadrinho, minhas canetinhas coloridas, a estagiária hoje fez bastante bagunça, né, mas, por um lado, eu gostei bastante, foi bem divertido, espero que tenha sido bom, proveitoso pra vocês, tá, e tenha sido uma coisa positiva, tá bom, vou, até a próxima aula, vou pegar a estagiária pra se despedir, né, estagiária, você hoje, você hoje bagunçou, hein, você hoje aprontou, você bagunçou demais, agora você tá quietinha, né, bateu soninho, gente, muito obrigada, hoje a estagiária tá toda com sonho, gente, obrigada, né, pela companhia até essa hora, se cuidem, cuidem dos seus, né, e nos vemos na próxima aula, se tudo der certo, tá bom, e vamos falar de mais coisas legais, que são de políticas públicas, que eu adoro, né, adoro, 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 tchau, gente, tchau, gente, até terça-feira com mais aprontações minhas, né, vai ter spoiler, eu cacei uma cobra, tchau, queridos, se cuidem, um beijinho pra todo mundo, a estagiária já está dormindo no colo, que a estagiária hoje não está fácil, né, a estagiária dá beijo, tchau, gente, tchau, beijinhos, beijinhos, se cuidem, a outra estagiária está dormindo de novo, volta aqui, amor, pronto, fechar aqui, pronto, tchau, queridos, beijos, 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 você está ganhando um monte de beijinho estagiário, está vendo, vai ter que ir presencialmente um dia lá, para conhecer o pessoal, para todo mundo passar a mão em você, é, ganhar vários carinhos, e até a próxima vez,